Bom dia, presidente. Está bem? Tudo caminhando bem, tudo bem? Tudo bem. Sim, estou ouvindo bem. A senhora está bem? Continua a participar da audiência? Sim, estou me recuperando. Estou bem, sim, deputada. Muito obrigada. Está bem. ... de Educação, Ciência e Tecnologia, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Destina-se à reunião a realização da Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais, pela emenda à Constituição do Estado 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades de administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para retomar as atividades rotineiras. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão às seguintes normas e procedimentos. Primeiro, secretária de Estado de Educação, excelentíssima senhora Júlia Figueiredo Goitacás Santana, disporá de 20 minutos para a sua exposição. Segundo, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa número 2711 de 2019, na seguinte ordem, presidente da reunião, presidente de comissões participantes, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Terceiro, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a secretária disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da secretária, o deputado ou deputada que a interpelou, disporá de dois minutos para as suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, através da plataforma Cileges, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberados ao final desta reunião. Registro também a presença dos membros desta comissão, deputado Bartô e deputado Coronel Sandro. E passo a palavra para a secretária, Júlia Goitaca Santana, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. Bom dia, presidente Beatriz Serqueira, bom dia, demais deputados da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputados também, membros da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, demais deputados da Assembleia, todos que estão assistindo, é com grande alegria que eu volto a essa casa, muito feliz de poder prestar aqui os esclarecimentos do trabalho que a Secretaria de Educação, juntamente com sua equipe, seu corpo técnico, seus professores, gestores, têm se desdobrado para fazer nesse período tão sensível em relação, por conta da pandemia da Covid-19. Trouxe aqui uma breve exposição das nossas principais ações e depois, obviamente, estarei à disposição para esclarecimento das dúvidas e em resposta a qualquer questionamento. Por favor, pode seguir. Inicialmente, um breve contexto do que aconteceu nos primeiros momentos desse período. No dia 18 de março foram suspensas as aulas presenciais, houve antecipação do recesso escolar. No dia 14 de abril tivemos uma audiência na Assembleia Legislativa para apresentação do nosso regime de estudos não presencial em que a gente teve a oportunidade de debater com todos os deputados detalhes a respeito do que vinha sendo construído, trazendo, inclusive, detalhamento de todas as reuniões que aconteceram com órgãos e entidades para que fosse construído da melhor forma possível, procurando ouvir todos os atores envolvidos nesse processo. No dia 28 de abril tivemos o retorno das atividades dos gestores escolares que precisaram se desdobrar para preparar inicialmente todo o processo de registro da situação de cada um dos professores e funcionários das escolas, fazer essa reativação mesmo que remota das atividades escolares que foi tão importante nesse início desse processo. No dia 14 de maio tivemos o início das atividades no regime de estudos não presencial pelos professores e no dia 18 de maio então iniciamos o regime de estudos não presencial para os alunos da rede pública estadual de ensino. Por favor. Pode seguir. Então, como nós temos falado recorrentemente, o regime de estudos não presencial se dá com a espinha dorsal principal do plano de estudo estruturado que é uma apostila mensal de orientação de estudos às atividades por ano de escolaridade tivemos esse cuidado de fazer um material bastante direcionado a cada um dos anos de escolaridade e das modalidades de ensino a produção e distribuição já tem sete edições isso é muito importante porque a gente consegue com isso a gente tem percebido fazendo uma análise comparativa com situações de outros estados municípios também que estão conseguindo realizar o regime de estudos não presencial como é importante o trabalho que se dê por ciclos em que o aluno tem essa orientação periódica para que se consiga manter um ritmo de estudos mesmo sabendo que esse processo é bastante desafiador e demanda muita energia de todo mundo que está envolvido nesse processo contamos com a participação de universidades na revisão desse material pedagógico tivemos um momento bastante importante de revisão desse material o primeiro material que se seguiu que seguiu foi feito de uma forma bastante rápida e demandou uma revisão bastante cuidadosa contamos com a contribuição de muitas pessoas nesse processo e a grande alegria nossa de contar com o apoio das universidades do estado grande parte das universidades participou dessa construção recorrente e segue conosco trabalhando diretamente nesse material o que nos dá uma grande alegria de ser um momento em que a gente realmente comemora essa aproximação do processo da educação básica com o ensino superior trazendo nesse material esse cuidado de uma aproximação que todos nós sonhamos e que é tão importante por favor sonhamos e conseguimos executar agora tivemos uma pela consciência de toda a desigualdade todas as dificuldades que a gente tem geográficas e sociais no nosso estado uma grande atenção ao tema do acesso à equidade nesse momento não podia ser diferente nós fizemos uma implementação de um sistema de gestão escolar que permitiu esse controle da entrega e acessibilidade por cada um dos alunos da rede aos planos de estudos doutorados atualmente desde o início desse processo na verdade nós conseguimos informar precisamente a matrícula do aluno específico que ainda não recebeu por algum motivo e a escola ter toda essa atenção a cada um dos alunos dos estudantes que estão recebendo o material tivemos aí o esforço de cada um desses diretores de cada uma das equipes da escola fazendo entrega em condições muito específicas muito diversas no nosso estado trouxe aí a administração de alguns casos para a gente ver por favor além disso em relação também a acesso a equidade nós não poderíamos esquecer de ter uma atenção muito especial a casos específicos de atenção a estudantes da educação especial tivemos uma tradução temos a tradução para o braille do nosso plano de estudo doutorado com também os casos de adaptação para o professor de apoio em deficiências específicas que demandam que assim seja feito tivemos também adaptação para a educação de jovens e adultos adaptação o plano de estudo doutorado construído para a educação indígena da educação do campo e a educação quilombola por favor um ponto extremamente importante que nos faz também ser referência no Brasil é a transmissão que fazemos de 5 horas diárias do programa se liga na educação na rede minas tornamos aí tivemos uma grande alegria também de ter a rede minas muito envolvida nesse processo se tornando estando entre os 3 canais de televisão aberta do estado com a maior com a maior com o maior público assistindo por conta justamente da transmissão do programa se liga na educação conseguimos no primeiro momento no anúncio da transmissão diária da rede minas no alcance de quase 1 milhão de alunos 975 mil alunos que residem nos municípios 976 mil alunos que residem nos municípios da cobertura da rede minas um ponto extremamente importante tem sido nosso esforço de ampliação da cobertura do programa se liga na educação fizemos a instalação de mais de 80 receptores em municípios que ainda não contavam com a transmissão da rede minas tivemos aí um aumento de 169 mil alunos residentes nesses municípios que receberam os receptores e a grata alegria de poder contar com a parceria dessa casa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que expandiu a transmissão ofertando horário na TV Assembleia o que foi possível incluir mais 122 mil alunos nesse processo então passamos a um total de 1.2 milhão de alunos quase 1.3 milhão de alunos assistindo tendo estando residindo em municípios em que recebe a cobertura tanto da Rede Minas quanto da TV Assembleia ao longo desse processo todo muito importante destacar o esforço tanto da Rede Minas tanto dos técnicos da Secretaria dos superintendentes regionais de ensino e da própria generosidade e todo o apoio da TV Assembleia da Assembleia Legislativa nessa conquista de um aumento para o acesso de 300 mil alunos conseguindo abarcar cerca de 75% dos alunos da rede residindo em municípios que transmitem o programa Se Liga na Educação por favor tivemos também o lançamento da nossa plataforma Conexão Escola que disponibiliza o acesso aos pets aos programas de TV e conta com um chat que garante a interação entre alunos e professores a gente sabe que ainda precisa melhorar muito esse processo de interação virtual tudo isso eram pontos que a gente ninguém sabia fazer e que isso vem sendo trabalhado e a gente fica muito feliz também de ser reconhecido como uma rede estadual que vem tomando liderança junto com algumas outras nesse esforço desse acesso virtual de viabilizar um acesso inclusivo e virtual a essa interação a navegação nesse aplicativo é totalmente custeada pelo Estado tanto alunos quanto professores desde o início desde o lançamento do Conexão Escola tivemos o download de mais de um milhão e meio nas plataformas de celular e de tablet temos mais de 800 mil usuários ativos e já realizamos o pagamento o patrocínio já a transferência de recursos equivalente aos terabytes que estão aí aos 16.81 terabytes de consumo em relação ao que vem sendo ofertado na plataforma como ações complementares lançamos o Enem conectado em parceria com o SESI que é uma oferta de cursos preparatórios online para os alunos do terceiro ano do ensino médio que é o que vem nos tomando grande atenção e preocupação o fato de termos o Enem se aproximando e ainda nessa condição de aulas suspensas e de toda a situação em atenção às variações epidemiológicas do Estado conseguimos também realizar o processo de busca ativa de alunos identificar mais de 29 na verdade 29.384 alunos da rede que não estavam realizando o PET conseguimos trabalhar essa busca ativa mesmo em período de pandemia e fazer promover o retorno deles ao estudo mesmo que remoto com todo o apoio e sabemos cada matrícula de cada um conseguimos fazer esse acompanhamento nominalmente por favor tivemos então alguns reconhecimentos algumas menções importantes no âmbito nacional nós sabemos que tudo que a gente precisa a cada momento é fazer desse momento dessa situação uma situação de bastante conforto e tranquilidade tanto para alunos quanto para professores para famílias o que nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo essa comparação nacional em que traz um artigo da Folha de São Paulo dizendo que nas redes públicas destaca essa experiência de Minas Gerais que não é uma operação trivial não só pelos gigantismos mas pela alta heterogeneidade dos alunos a Secretaria de Educação contribuiu com uma série de estratégias e aí toda essa tensão à diversidade numa matéria do Globo em agosto o Globo destaca grande preocupação em relação ao acesso de alunos às estratégias de educação remota e cita Minas Gerais com o mundo e cinco estados que realizam o financiamento da internet dos alunos a gente precisa também ter esse olhar para fora para conseguir ter essa visão de como a gente vem ter a certeza de que o que a gente vem como a gente vem se desdobrando está equivalente àqueles que estão mais se esforçando as lideranças tanto do Brasil quanto do mundo por favor pode passar por gentileza anunciamos o governo a saúde na verdade apresenta no dia 23 de setembro o protocolo autorizando a retomada das atividades com esses dois requisitos extremamente importantes que o município esteja na onda verde do Minas consciente e que haja consonância com a prefeitura em relação à reativação das atividades presenciais quando for possível a Secretaria de Educação divulga também sua estratégia mantendo o regime de estudos presencial como estruturante indicando que cada uma das escolas que porventura começar esse processo de reabertura terá que realizar um checklist para garantir que o diretor está bem comunicado que há todas as condições sanitárias também para esse retorno o anúncio foi feito também com base no retorno gradativo por ano de escolaridade se iniciando com o terceiro ano do ensino médio como eu já disse a gente está muito preocupada em relação a essa situação do terceiro ano do ensino médio a presença facultativa dos alunos os servidores obviamente em grupo de risco não seguirão em atividade presencial estamos nesse momento sem reiniciar por conta de uma decisão judicial aguardando eventualmente revisão desse processo mas na garantia de que temos a condição quando a justiça entender por bem quando a saúde entender por bem de acordo com os anúncios de progressão de onda que nós estamos preparados para isso por favor trouxe também a título de informação para os deputados que as aulas já foram retomadas nesses estados em azul somam aí cerca de quase 7 milhões de alunos que já estão em aula presencial que é uma coisa que nos preocupa um pouco pelo fato de Minas Gerais ainda não ter conseguido reativar principalmente no que concerne aos alunos do terceiro ano do ensino médio a gente teme que haja aí um reflexo bastante difícil em relação à situação do Enem principalmente no que se refere ao SISU que envolve essa condição de transição por todos os estados do Brasil de vagas em relação à posição desses alunos no SISU então é um ponto de atenção que a gente merece que merece muito a nossa reflexão por favor fizemos também posso dar mais detalhes ao longo das nossas conversas alimentação escolar aplicamos 146 milhões em recursos do PNAE para kit alimentação foi lançado em parceria com a C10 e com o Ministério Público muito importante reconhecer esse apoio do programa Bolsa Merenda com 91 milhões de reais sendo 22.4 milhões do Ministério Público para estudantes em condição de extrema pobreza e pobreza por favor realizamos o repasse de 123 milhões aos caixas escolares das escolas para a preparação das escolas em relação a tudo que é necessário a gente pode também falar um pouquinho disso vou acelerar agora para o fechamento mas podemos esclarecer pontos que forem de dúvida por favor tivemos a alegria nesse período também de comemorar a maior nota do IDEB no ensino médio do estado de Minas Gerais chegando a 4 tendo sido a maior nota de português da história a maior nota de matemática das 4 últimas edições do IDEB e comemorando a segunda maior queda de abandono no Brasil comparativamente a todos os outros estados isso reflete todo o trabalho que a gente vem fazendo e vem compartilhando aqui com vocês nessa casa por favor e um anúncio final trago para vocês um contexto do programa Mãos à Obra na escola recordando que por conta de toda a reorganização da parte de custeio e investimento da Secretaria de Educação conseguimos já realizar aplicação de mais de 120 milhões nas escolas que 313 escolas desses corpos da primeira a terceira etapa do Mãos à Obra já estão com as suas obras concluídas 404 em execução e algumas aguardando ainda o início por conta das situações de pandemia da situação de pandemia pode seguir trouxe algumas ilustrações deputados de algumas alguns exemplos do que já vem acontecendo esse caso especificamente da Metropolitana B por favor aí trazemos uma escola de juiz de fora essa a gente já havia comentado a situação dramática dessas estacas por favor essa na superintendência de Sete Lagoas em Matosinhos também a transformação desse espaço nessa quadra por gentileza e aí a grande alegria do dia de hoje que eu trago também como anúncio para compartilhar com a Assembleia que sempre vem nos ajudando muito nesse processo também de identificação das necessidades de todo o esforço de estar sempre perto de cada um desses gestores escolares das equipes e dos alunos o anúncio da quarta etapa do Mãos à Obra na escola aquela que mais uma vez traz os mais expressivos investimentos então 97 milhões nesse momento anunciando a aplicação dessas obras em 347 unidades escolares espalhadas em todo o estado envolvendo aí 212 cidades do nosso estado para fechar é importante destacar que até a terceira etapa do Mãos à Obra nós atendemos as situações emergenciais de uma condição que já tinha há muito tempo precisava de atenção agora nosso foco é trabalhar diretamente nos casos de escolas que estão com até 60% do diagnóstico com nota inferior a 60% do diagnóstico que a gente vem fazendo é uma grande alegria dizer que com esse investimento de 97 mil de 97 milhões a gente consegue atender esse grupo de escolas que ainda estão com nota abaixo de 60% e trazer aí realmente um investimento bastante expressivo em relação ao que se precisa realmente e é reconhecido por todos de trabalhar e dar toda atenção à situação de infraestrutura das escolas acho que era isso o presidente Beatriz agradeço muito o tempo e estou aqui à disposição para as dúvidas dos deputados muito obrigada obrigada secretária registramos também a presença remotamente da deputada estadual Ana Paula Siqueira e passo as considerações ao deputado Betão assim como nas outras audiências realizadas no decorrer da semana nós ouviremos os colegas inscritos e ao final faço as considerações como presidente dessa audiência deputado Betão para suas considerações obrigado deputada Beatriz Serqueira na verdade eu estava me organizando aqui ainda para poder fazer as perguntas porque as pessoas que participaram os deputados entendiam que eu ia ficar mais para o final mas de qualquer forma agradecer a secretária pela explanação e acho que durante esse período todo dessa pandemia nós tivemos uma outra Assembleia Fiscaliza que discutimos essa questão da interação com os alunos com os jovens esse processo que nós entramos que parte dos alunos tinham acesso à internet mesmo que de forma precária e outra não e a secretaria está dizendo que ela atingiu a 1 milhão e 700 mil alunos com a internet paga pelo próprio Estado e eu vejo assim que a educação pós pandemia ela vai ter que passar por uma nova roupagem com a readaptação da convivência da mudança nas atividades práticas e eu pergunto o seguinte secretário o governo tem discutido junto aos sindicatos da educação aos pais educadores e a sociedade em geral uma proposta de avanço para um possível novo modelo porque mesmo com essas vacinas que estão sendo colocadas na imprensa que podem resolver o problema a partir de janeiro ou fevereiro até março mas ontem por exemplo uma determinada vacina que gerava uma séria expectativa deu problemas eu estou muito preocupado de forma muito sincera mesmo com o tempo que ainda nós vamos conviver com esse processo na educação lembrando que uma escola é por si só um aglomerador de pessoas e que o retorno vai gerar uma expectativa muito grande entre jovens e crianças não estou nem colocando como uma pergunta mas é uma reflexão que eu estou fazendo em função das notícias que nós estamos tendo essa semana obrigado Bia Obrigada deputado Betão que é vice-presidente da nossa comissão passo para as considerações da secretária agradeço muito vice-presidente deputado Betão as suas palavras a sua preocupação é também a minha mais profunda preocupação acredito que como dizia a gente vai ter um reflexo muito difícil muito complicado já imediato nosso em relação aos alunos do terceiro ano deputado por conta do Enem que está previsto para a segunda quinzena de janeiro é de tirar o sono de cada família de cada estudante da secretária dos deputados como vai ser essa situação a gente vem tentando dirimir eu não disse deputado que nós garantimos a internet para 1.7 milhão de alunos porque infelizmente há condições técnicas que não permitem a oferta a garantia dessa internet para 1.7 o que eu disse é que havendo condição e a gente vem trabalhando também nesse processo tivemos ontem a audiência dos secretários Gustavo e Otto que falaram um pouco do programa de expansão do acesso à telecomunicação no nosso estado temos nos esforçado para fazer essa expansão mas o que eu disse é que nós garantimos havendo a condição o acesso a qualquer telefonia móvel num aparelho celular nós conseguimos fazer o pagamento a restituição do que vem sendo consumido no pacote de dados em relação a essa situação também deputado um número que é importante compartilhar e que eu não trouxe em explanação é que 28% desses alunos pelo fato da gente vir acompanhando nominalmente o acesso de cada um dos alunos 28% desses alunos ainda recebem o material de forma impressa e nós sabemos a localização de cada um deles e sabemos inclusive como ter atenção específica a esses casos por conta justamente do que o senhor falou da dificuldade de acesso à situação tecnológica as condições tecnológicas que viabilizariam uma situação melhor mas eu sei que o senhor falou também não apenas da parte tecnológica também de modelo educacional e é um ponto que nós temos nos organizado na secretaria agora é para criar justamente esse foro de discussão onde nós vamos ter que enfrentar deputado condições como o senhor falou de forma muito pragmática se nós não conseguirmos reativar imediatamente se essa vacina não vier amanhã e ela infelizmente não virá amanhã já sabemos que temos um desafio para os próximos meses e uma discussão bastante cuidadosa mas que também precisa ser de forma bastante prática para estruturar para saber como nós vamos caminhar nesse processo e avançar nele então nosso esforço agora trazendo a resposta mais específica para o senhor é conseguir formatar esse modelo para ouvir propostas bastante factíveis porque eu acho que agora a gente tem que deixar o tema de ter ou não ter presencial ou remota e seguir para um como que eu estou entendendo que é o que o senhor está colocando seguir para um como como que a gente vai garantir um modelo de aprendizagem que se preveja híbrido e que seja inclusivo mas o desafio é receber essas propostas dialogar e que elas sejam de forma bem prática e objetiva para que a gente consiga realmente fazer essa construção conjunta Muito obrigada Obrigada secretária devolvo a palavra para as considerações do deputado Betão mas me permita deputado Betão antes fazer o registro da participação remota também do deputado Mauro Tramonte aqui na nossa audiência e presencialmente do deputado Gustavo Valadares com a palavra deputado Betão Obrigado Obrigado secretária Eu só queria enfatizar que nessa discussão toda uma crítica que nós fizemos à secretaria inclusive para a retomada a possível retomada de aulas a partir de 23 de setembro mas que essas discussões sejam feitas em conjunto com representantes de paz e principalmente com representantes dos profissionais com o Sindicato dos Trabalhadores e que eles possam ser ouvidos porque são esses profissionais que vão estar na linha de frente então em todo caso essa é uma crítica que eu fazia e faço é que todos os atores estejam envolvidos em qualquer processo que seja dirigido pela Secretaria Estadual de Educação Obrigada deputado passo agora as considerações do deputado Gustavo Valadares Bom dia presidente deputada Beatriz Serqueira bom dia secretária espero que esteja bem bom dia deputados e deputadas que nos acompanham eu tentarei ser breve quantos minutos eu tenho Beatriz três três não mas vai dar eu acho que eu conseguirei me ater nos três minutos mas eu quero secretária primeiro parabenizá-la não só a senhora mas a sua equipe técnica da secretaria gostaria de parabenizar os professores diretores superintendentes de ensino todos que neste ano atípico coisa que acho que o mundo inteiro nunca viveu nenhum de nós vivenciou isso pelo menos as nossas gerações conseguiram em tempo recorde oferecer esta o ensino remoto aos alunos da nossa rede estadual de ensino é óbvio que não conseguiremos não conseguimos e acho difícil que a gente consiga atingir a 100% a totalidade dos alunos mas eu acho que na média Minas se tornou referência nessa questão do ensino durante a pandemia agora quem fala aqui e quem dá autoestimunha de um pai que tem duas crianças uma de oito uma de seis anos as duas em escola particular em aula remota também e diria senhora secretária que as dificuldades encontradas pelo estado são também encontradas por nós na rede estadual na rede particular de ensino eu saí de casa agora com a minha esposa lá se dedicando por completo também porque não é fácil com crianças e jovens mantê-los na frente do computador para algo para a questão de ensino à distância então queria parabenizá-la dizer que fiquei muito impressionado com a capacidade com a competência de todos começando pela senhora aí da secretaria mas estendendo também é bom que fique claro há professores diretores das escolas espalhadas pelos quatro cantos do nosso estado há superintendências de ensino também com seu corpo técnico espalhadas pelo nosso estado a todos muito feliz com o resultado obtido assim como a senhora falou e também eu não acredito infelizmente que tenhamos a vacina nos próximos meses então um pedido que faço é que que eu acho que já está sendo feito acho não tenho a convicção é de que a secretaria continue buscando a excelência no ensino à distância porque eu acho que entraremos ainda em 2021 com esta situação ou com a situação semelhante a esta vivida em 2020 aí para terminar a secretária eu queria lhe fazer uma pergunta no dia de ontem eu cheguei em casa à noite conversava com a minha esposa e ela me dizia que tinha participado de uma reunião na escola de nossas filhas e que havia um plano de na rede particular há um plano de volta gradual dos alunos com como é que fala isso alternância de presença de presença física com a presença remota a minha pergunta a senhora é esta possibilidade já foi ou vem sendo estudada pela secretaria estadual de educação para ser colocada em prática no ano próximo a partir da volta às aulas em fevereiro aqui em Minas Gerais ou continuaremos com 100% das aulas remotas um abraço a senhora espero que esteja bem e me coloco aqui à disposição muito obrigado obrigada deputado registro também a presença do professor Clayton a quem mando um forte abraço membro efetivo desta comissão e passo a palavra para as considerações da secretária muito obrigada deputado Gustavo Valadari sim estou bem estou aqui com o meu oxímetro do meu lado medindo está tudo tudo segue bem queria aproveitar a sua gentileza e o seu carinho sempre para também agradecer a todos os professores diretores a todos os técnicos dessa rede muito se desbravando inclusive fazendo o que eu estou fazendo e que acabou acaba que a gente faz naturalmente que mesmo com o Covid a gente segue trabalhando porque a gente sabe do compromisso com o serviço público com a educação então agradeço muito a garra de cada um dos técnicos que vem envolvidos nisso aos professores a superação de cada um dos professores dessa rede que vem enfrentando aí as condições mais adversas para seguir trabalhando aprendendo esse novo modelo superando toda a questão e compreendendo e sendo tolerante compreendendo tendo paciência também com a rede estadual com a Secretaria de Educação nessa certeza de que a gente vem buscando o melhor processo somos sim como o senhor falou deputado referência no Brasil em relação ao tratamento da educação remota nesse período de pandemia gostaríamos de não ser referência nisso mas a pandemia nos trouxe esse desafio e a gente vem sim conseguindo atender a isso da melhor maneira possível um ponto que eu não trouxe na minha explanação imediata mas que eu queria compartilhar com vocês fomos acredito que a única Secretaria de Estado que realizou atividade avaliação diagnóstica ao longo desse processo fizemos avaliação também de forma remota e impressa em relação aos cinco primeiros planos de estudo tutorados em todos os componentes curriculares por fazer parte do Conselho de Secretários de Educação Básica do Brasil eu sei que foi implantado no Brasil um processo avaliativo que contou com a interação de muitos parceiros e muitas entidades e que viabilizou um processo avaliativo numa matriz de referência única nacional avaliando os componentes curriculares português e matemática nós conseguimos duas inovações nesse processo na verdade e até uma terceira temos a nossa matriz de referência exclusiva do Estado de Minas Gerais conseguimos realizar a nossa avaliação diagnóstica a partir da nossa matriz de referência do currículo de referência de Minas Gerais com todos os componentes curriculares deputado Gustavo Faladares e a terceiro ponto de inovação gerando um plano de estudos individual para cada aluno sabedor a partir do que ele errou nessa resposta sabedor do que precisa aprender e esse plano de estudos já traz a videoaula específica da Rede Minas o material importante para a realização das atividades então já estamos numa segunda fase desse modelo deputado que é a geração individualizada de um plano de estudos que viabilize esse tratamento de forma mais focada em cada um dos alunos para o ano que vem a gente planeja também melhorar esse processo nós somos conscientes de que o processo de interação entre aluno e professor pode ser melhor pode estar numa funcionalidade melhor do que o chat estamos trabalhando nisso e foi o que o deputado Betão falou sempre nesse esforço de conseguir ter discussões ter construções coletivas com todas as entidades envolvidas nesse processo e o sindicato como o deputado Betão falou é um ponto muito importante mas o grande desafio mais uma vez dizendo são as propostas práticas para que a gente consiga caminhar para frente e não ficar só numa discussão mais genérica de se faz ou se não faz em relação às questões de inclusão mas como se vai fazer então o nosso esforço agora vem sendo também nesse processo de avanço a partir de propostas bem práticas e objetivas em relação a melhoria do nosso processo de educação híbrida muito obrigado ah e eu não respondi sim estamos pensando nesse processo do escalonamento na verdade não só pensamos deputado como isso já foi objeto do nosso da nossa publicação da estratégia da educação quando foi anunciado o retorno dos alunos do terceiro ano do ensino médio já se previa uma semana na escola e a outra semana fora justamente por dois motivos pela situação epidemiológica como o senhor falou para dar condições dessa percepção de eventual isolamento se for necessário e também para permitir que os professores possam em sua carga horária de sala de aula amparar aqueles alunos que porventura não estejam presencialmente então esse escalonamento é importante por esses dois motivos pelo lado da boa condição de trabalho do professor a partir da sua carga horária e também pelas condições epidemiológicas de verificação de isolamento e por assim em diante muito obrigada Obrigada secretário para suas considerações deputado Gustavo Valadares mas antes me permita deputado registrar a presença remotamente na nossa audiência do deputado Gustavo Santana e também do deputado Zé Guilherme com a palavra deputado Muito bem muito obrigado secretária me coloco à disposição assim como eu tenho certeza que a deputada Beatriz e toda a comissão de educação também à disposição da secretaria para juntos buscarmos a construção de uma educação na busca de uma educação com melhor qualidade ainda no setor público dizer que mais uma vez me sinto muito orgulhoso de estar aqui debatendo esse assunto com alguém que construiu um ensino remoto referência no país mesmo tendo Minas uma realidade muito heterogênea entre regiões cidades enfim com tudo que tem ligação com a educação remota mas minhas homenagens e eu preciso homenagear também secretária aos pais em especial eu acho que neste caso mais as mães do que aos pais que tem participado de maneira muito presente destas aulas remotas assim então a minha homenagem vai desde a secretária de educação passando pelo seu corpo técnico pelas professores diretores de escolas de todo o nosso estado superintendência de ensino mas também aos pais que tem se dedicado a manter em andamento a educação do nosso estado com a participação efetiva lá ao lado dos filhos durante essas aulas remotas muito obrigado obrigado presidente Beatriz Serqueira mais uma vez saúde secretária a você e ao deputado professor Clayton também que ontem já testou dispositivou para a questão do coronavírus a ele também espero pronta a recuperação e me coloco à disposição para o que precisar deputado um abraço obrigada deputado Gustavo Aladares com a palavra deputada Ana Paula Siqueira Bom dia a todos e a todas bom dia presidente Beatriz Serqueira bom dia secretária Júlia bom gente eu tenho aqui várias preocupações e ponderações para poder fazer eu queria dizer que nós estamos de fato num momento muito atípico esse ano foi um ano peculiar em função da pandemia mas a gente precisa destacar aspectos que não podem ficar em segundo plano secretário e o professor Betão ele trouxe aqui uma ponderação que recorrentemente é uma ponderação que me chama muita atenção e que traz muitas preocupações que é o sentimento da comunidade escolar de professores da rede de servidores da educação com a falta de diálogo entre o governo e essas partes recorrentemente a senhora até me atende muito bem as minhas demandas mas recorrentemente eu tenho feito interferências junto com a secretaria buscando esse estreitamento buscando esse diálogo com a comunidade as questões que perpassam a discussão da municipalização elas aumentam a cada semana a gente recebe uma nova queixa de alguma comunidade escolar uma falta de esclarecimento de alguma regional que está passando pelo processo de municipalização sem que haja ali uma conversa um diálogo inclusive com os próprios diretores das escolas eu queria destacar aqui que recentemente nós tivemos reunidos com a senhora para tratar a escola de Poços de Caldas a escola doutor Edmundo Gouveia e ontem recebi uma turma muito grande de professores de servidores de pais de alunos da escola estadual doutor Aurino Moraes que é aqui de Belo Horizonte da região do Barreiro no Vale do Jatobá também fazendo ponderações em relação a esse processo de municipalização e aí secretária vale destacar que a grande reclamação é essa falta de diálogo essa falta de preparo para que essas crianças sejam reacomodadas muitas vezes em escolas distantes das suas casas nesse caso de Poços e nesse caso agora do Barreiro essas crianças elas serão deslocadas a mais de 2 km 3 km de distância em ruas que são ruas íngremes que certamente vai exigir um esforço físico dela e das famílias que tem não só uma criança no ensino fundamental normalmente as famílias tem 2, 3 crianças em fases diferentes na escola e isso atrapalha a dinâmica da estrutura familiar também então eu queria registrar que é necessário estabelecer uma ponte de diálogo mais clara para que a gente possa ter mais tranquilidade também nesse processo que eu sei é um processo legal é um processo que tem a determinação da lei federal mas precisa ser feito de forma mais harmônica queria registrar em relação aos reflexos da pandemia tem duas preocupações primeiro como o Estado está se organizando para estender o atendimento da assistência alimentação para essas famílias para essas crianças especialmente as de maior vulnerabilidade conversando com a Elisabeto ela me disse que não há dinheiro nos falou no Assembleia Fiscaliza não há previsão de recurso então aumenta a minha preocupação uma vez que nós não temos ainda a previsão do retorno dessas aulas como ficará para essas crianças na perspectiva da educação e também como está se dando a implementação da legislação federal 13.935 que é a que institui a chegada dos assistentes sociais e psicólogos nas escolas essa lei ela é de 11 de dezembro do ano passado então teoricamente deveria estar regulamentada a partir de 11 de dezembro desse ano e tem tudo a ver com esse momento que nós vamos enfrentar do pós pandemia da chegada desses alunos nas escolas o aumento das desigualdades sociais o escancaramento dessas desigualdades e nós precisaremos de profissionais qualificados como os assistentes sociais e psicólogos para ajudar nessa organização também do processo político-pedagógico das escolas uma outra preocupação em relação a evasão escolar que se deu também de forma intensa durante esse período de pandemia o aumento do número de alunos na rede porque houve muita migração dos alunos da rede privada para a rede pública e novamente as queixas em relação acho que nós estamos com um problema de conexão eu vou aguardar alguns segundos uma série de problemas deputada Ana Paula muito obrigada deputada seria importante que a sua sua última consideração a senhora pudesse repetir porque travou o vídeo da senhora e não foi possível que nós escutássemos por favor sim obrigada Beatriz diz respeito ao processo virtual de matrículas que ano passado foi um problema motivo inclusive de audiência pública aí na casa e que novamente nós temos queixos de alguns alunos em função desse processo que não conseguiram fazer que perderam a vaga na escola que estavam enfim processos dessa natureza quero saber se a secretaria já está atuando nesse sentido muito obrigada secretário obrigada Beatriz também obrigada deputada com a palavra a secretária obrigada deputada Ana Paula Siqueira sempre muito bom ouvi-la e assim eu gostaria de parabenizá-la por todo o cuidado da sua precisão de preocupação com diversos temas e um grande conhecimento em relação a esse ponto também da municipalização o que é sempre muito importante esse diálogo para a gente é realmente um momento atípico em que a gente vem se esforçando deputada para conseguir dar conta de todas essas questões e não tenha dúvida que também de uma forma um esforço para que isso seja feito da forma mais harmônica como a senhora colocou sobre essa falta de diálogo é aquele ponto a gente vem sempre se esforçando muito para conseguir fazer uma informação bastante precisa para a senhora que é importante que eu compartilhe é que mesmo ao longo dos meses de pandemia nós conseguimos realizar reuniões mensais com o sindicato dos professores nessa semana mesmo houve uma por mais de três horas de duração então nós temos tido sim esse estreito diálogo que eu venho dizendo e que é um esforço muito grande nosso mas que vai seguir sendo maior ainda e eu venho pensando nos mecanismos de conseguir consolidar isso deputada é que esse processo de diálogo seja se dê de uma forma em que a gente consiga também resultados mais práticos sobre esse processo porque se eu for lhe dizer a quantidade de horas em que já a Secretaria de Educação já discutiu tanto com o sindicato quanto com os demais órgãos de representação sobre os processos de educação híbrida foram dos mais extensos foram discussões das mais extensas a nossa dificuldade eu já conversei estou vendo o deputado professor Clayton aqui a própria presidente Beatriz Serqueira já tive a oportunidade de conversar a grande dificuldade nossa é conseguir consolidar essas propostas e fazer valer o que vem sendo debatido no âmbito de propostas mais práticas em relação a esse processo porque quando se fala de educação híbrida quando se fala de ensino remoto a dificuldade é conseguir compreender e desenhar bem com essas entidades um combo nesse sentido no que diz respeito a municipalização nós tivemos juntas sim falando sobre a situação de postos de caudas e a senhora tem toda razão quando diz da importância quando fala uma outra ocasião inclusive no ano anterior que nós tivemos quando fala dessa importância de uma aproximação das lideranças locais da nossa superintendência regional de ensino dos técnicos da secretaria de prestar maiores esclarecimentos e ter um diálogo mais estreito com essa comunidade que se vê ali afetada por um processo de municipalização no entanto é importante a gente destacar que as municipalizações nunca acontecem não sendo um desejo do prefeito do município que foi eleito ali pela comunidade pelos eleitores daquele município e muitas vezes a justificativa nesse caso específico de postos de caudas deputada a gente falou disso na reunião é uma comunidade o entorno dessa escola é uma região que vem crescendo muito e que estava com a situação bastante afetada em relação a sua oferta de âmbitos finais em ensino médio e que a gente discutia ali que havia necessidade de adaptação como a senhora muito bem colocou nos termos legais adaptação expansão da rede de alunos iniciais ofertada pelo município para que a gente consiga amparar os alunos do ensino médio porque se a gente não ampara esses alunos aí vai bater num ponto que a senhora também colocou que é o alto deslocamento muito extenso dos alunos de ensino médio por conta da falta de vagas no ensino médio e aí sim com a responsabilidade exclusiva da Secretaria de Educação da Secretaria de Estado de Educação então reconhecendo a importância desse avanço de um diálogo cada vez mais estreito principalmente em atenção a essas comunidades afetadas eu acho que a gente também tem que lembrar que nós estamos no segundo estado com os maiores níveis de anos iniciais ainda sob a gestão da Secretaria de Estado de Educação que isso é um ponto que a gente vai precisar enfrentar e de forma como a senhora colocou mais uma vez muito harmônica é importante que o processo se dê de uma forma harmônica no que diz respeito ao atendimento da merenda nesse período da alimentação escolar nesse período em que a gente segue com as atividades suspensas e como coloquei no início da minha apresentação nós estamos fazendo a distribuição dos kits de alimentação o que eu posso lhe garantir é que todo o recurso de alimentação escolar gerido pela Secretaria de Estado de Educação vem sendo direcionado a atenção a segurança alimentar dos alunos como a senhora colocou no que diz respeito a uma complementação para atendimento às comunidades a gente compreende que é um esforço que vem sendo liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Social muito bem liderado inclusive pela Secretaria Bete que vem conseguindo parcerias para viabilizar esse processo mas eu posso me garantir que no que diz respeito ao recurso da alimentação relacionado à educação a gente vem fazendo esse trabalho de forma contínua e bastante cuidadosa sobre evasão deputada nós temos trabalhado também trouxe um número muito cuidadosamente esse ponto de ter o sistema de gestão para fazer o acompanhamento de cada uma das matrículas nos permite ver precisamente quais são os alunos que estão conseguindo realizar os trabalhos receber o material e conseguimos promover como disse aquela busca ativa e o retorno dos 29.384 estudantes que estavam afastados que nós conseguimos a partir desse trabalho bravo de professores nessa aproximação direta com os estudantes e dos diretores fazendo a entrega do material e esse acompanhamento de retorno então posso lhe garantir também que essa segurança e a minúcia do nosso trabalho em relação a essa base o trabalho de aluno por aluno matrícula por matrícula nos dá a segurança de que vem sendo feita o melhor esforço em relação a essa minúcia na atenção no que diz respeito a situação relacionada aos psicólogos nós vamos realizar deputada as contratações estamos na fase final dos estudos tivemos a oportunidade de dialogar com vocês na assembleia também esse processo e isso vai ser consolidado agora nos próximos meses mas tá a gente pode depois compartilhar mais detalhes mas isso tudo tá no curso e vai ser atendido na forma em que foi definido legalmente e atualizado recentemente a assembleia muito obrigada obrigada secretária passo para as considerações da deputada Ana Paula Siqueira mas antes deputada me permita registrar a presença remota da deputada Celise Laviola deputada Ana Paula Bom secretária obrigada pelos esclarecimentos mas eu quero destacar aqui da sua fala a importância então da implementação da legislação 13.935 que inclui assistentes sociais e psicólogos e eu gostaria sim que a gente pudesse receber mais detalhamento de como se dará essa implementação e aproveito aqui no encerramento só para perguntar se nessa implementação já se prevê a cobertura em 100% das escolas estaduais do estado de Minas Gerais agradeço a todos e a todas vamos acompanhar aqui o resto dessa importante audiência Obrigada deputada Ana Paula Siqueira nós passamos agora as considerações do deputado Zé Guilherme Bom dia senhora presidenta Beatriz Serqueira bom dia aos caros amigos deputados presentes à reunião muito bom dia secretária Júlia espero que esteja bem esteja com saúde forte secretário eu gostaria de saber o que foi feito em prova das pessoas com deficiências durante a pandemia houve alguma adaptação feita para que os alunos deficientes conseguissem ter acesso às alas remotas e as matrículas para o ano que vem como estão que estágio estão como andam as nossas escolas especiais sei que o momento é complicado o momento é difícil mas gostaria que a senhora nos explanasse sobre o que a secretaria está preparando e atuando nesse aspecto das pessoas com deficiência obrigada deputado passo as considerações da secretária mas antes me permita secretária registrar a presença remota conosco nessa audiência do deputado Zé Reis com a palavra da secretária de educação bom dia deputado Zé Guilherme muito obrigada pelos seus questionamentos é sempre muito bom a oportunidade de conversar com o senhor com toda a comissão de apoio às pessoas com deficiência para destacar dar mais detalhes do que eu já falei no início da minha explanação deputado do cuidado que a gente tem o orgulho que a gente tem tido em relação a adaptação dos planos de estudos doutorados a toda a situação das pessoas com deficiência não cheguei a fazer essa pesquisa deputado mas somos um dos estados dos pouquíssimos estados que vem fazendo adaptação para o braille do material do plano de estudo estruturado temos aí também todo o processo de adaptação na minha apresentação o senhor deve ter visto uma das fotografias é um aluno autista com o trabalho todo o plano de estudo estruturado adaptado com os recursos necessários para o seu processo o processo dele de aprendizagem tivemos aí o cuidado de uma construção de uma orientação que foi feita em conjunto com os especialistas da área da orientação para a adaptação desse plano de estudo estruturado às situações específicas os casos específicos que demandam essa adaptação então posso lhe dizer também que vamos ter um termo já uma história muito bonita para contar e vamos seguir como referência também em relação a toda a orientação técnica e a coleta também de todas as indicações do que vem sendo realizado nesse momento inclusive deputado um processo também bastante cuidadoso em relação a orientação de como os professores os profissionais de apoio os professores de apoio podem orientar as famílias o deputado Gustavo Valadares falou destacou a importância dos responsáveis dos pais das mães dos responsáveis pelos alunos nesse momento do processo de aprendizagem houve uma orientação nossa também muito importante deputada em relação a essa orientação do profissional do professor de apoio aos pais que muitas vezes se vêem numa situação bastante delicada de desamparo porque sabiam sabem da importância daquele profissional para o processo de aprendizagem do seu filho então foi muito importante construir isso e nós temos recebido provavelmente o senhor também tem recebido mas eu vou ter alegria de compartilhar com o senhor também registros de como isso vem sendo trabalhado nas escolas me lembro de ter recebido um vídeo bastante bonito de uma escola em que estava muito interessante esse trabalho então temos tido aí a alegria de comemorar um processo que eu posso lhe dizer também que nacionalmente é bastante de bastante destaque em relação a essa tensão agradeço também a pergunta sobre o processo de matrícula deputado porque realizamos agora abrimos na segunda-feira passada o período de cadastro das nossas escolas no sistema de matrícula com uma inovação também muito importante e essa eu tenho certeza também que demanda essa tensão nacional eu tive o comentário de uma pessoa bastante atuante no âmbito nacional que conhece muito de gestão escolar elogiando esse processo nós abrimos o nosso cadastro escolar também associado integrando as matrículas de mais de 700 municípios contamos aí com o apoio e meu agradecimento direto a cada um dos prefeitos as comissões de cadastro desses mais de 700 municípios facilitando deputado José Guilherme o acesso às famílias então no passado se uma família tinha interesse em fazer uma matrícula numa escola pública ela tinha que buscar a escola uma escola municipal uma escola estadual e ficar nessa luta muitas vezes por sorteio ou fila e compreender e ficar presencialmente estar no momento do dia do sorteio o que a gente conseguiu agora é uma integração disso uma facilidade uma transparência em relação à situação de zoneamento das escolas então no momento em que há o cadastro a indicação de quais são as escolas indicadas naquele processo foi um processo também construído de forma muito cuidadosa e preste meu agradecimento direto também à União de Dirigentes Municipais de Educação a Undime porque essa construção foi feita também com atenção a todos os desafios que tivemos em relação à matrícula no ano passado já permitindo também deputado uma maior transparência em relação à garantia das vagas e a progressão desses alunos sem que haja o risco de roubo ou roubo de vagas de que uma escola estadual pegue um aluno que porventura vinha tendo planejamento de matrícula na rede municipal nesse sentido uma grande vantagem no que diz respeito à luta pelos direitos das pessoas com deficiência é a garantia nesse sistema de matrícula tanto para os alunos da rede estadual como para os mais de 700 municípios que aderiram ao nosso sistema de matrícula da priorização da alocação dos alunos com deficiência nas escolas de escolha o senhor se lembra que a gente já vem discutindo junto com a comissão a garantia desse processo e a gente entende que informatizado a gente tem condições de prestar todo esclarecimento de que essa alocação é sim priorizada a esses alunos no momento do cadastro o aluno que indica já tem a facilitação da alocação a partir desse processo então isso agora se estende aos mais de 700 municípios porque estão incluídos na matrícula está tudo dando muito certo nós estamos aí com quase 200 mil inscritos já no processo de matrícula traz quase salvo engano 1.9 milhão de vagas que oferecemos tanto na rede estadual quanto nas redes municipais para o ano de 2021 isso também é um ponto importante que a deputada Ana Paula Siqueira falou em relação ao aumento da busca por escolas públicas diante da situação frágil econômica do nosso estado há uma transparência muito grande em relação às vagas oferecidas em cada uma das escolas deputada então esse sistema unificado nos permite também uma boa gestão em relação a esse número super expressivo de vagas dando toda a transparência em relação às escolas especiais deputado houve esse esforço numa grande aproximação muito disso defendido pelo senhor diretamente uma aproximação com maior diálogo essas escolas e uma maior integração dessas escolas específicas no sistema na nossa rede de ensino e esse caminho vem sendo aprimorado cada vez mais e é motivo também de grande alegria para a gente muito obrigada obrigada secretária passo as considerações do deputado Zé Guilherme secretária Júlia fiquei muito feliz de ouvir as suas explanações era uma defesa nossa da comissão o modo como a matrícula das pessoas com deficiências era realizado no estado era na realidade uma covardia muito grande você foi muito sensível em nos atender em entender a realidade das pessoas com deficiência e fico feliz espero que esse ano funcione realmente e que essas pessoas essas famílias tenham uma tranquilidade maior ao matrícular os seus entes queridos que são os seus filhos muito obrigado e curte da sua saúde muito obrigado presidente obrigada deputado passo agora para as considerações do deputado professor Clayton que é membro efetivo da comissão de educação ciência e tecnologia aqui da assembleia deputado bom dia bom dia presidente bom dia todos os deputados e deputadas eu quero agradecer de uma forma especial não sei se está ainda o deputado Gustavo Valadares pela mensagem no dia de ontem estou aqui obrigado aí pelo carinho deputado e a todos os deputados que me enviaram mensagem para oferecer aí ajuda nesse momento que é o momento que a gente fica preocupado a secretária também meu desejo de rápida recuperação eu sabia que um dia ia chegar aqui na minha casa mas secretária primeiramente uma alegria revê-la e mesmo aqui a distância para a gente discutir e debater a educação no estado algumas considerações foram feitas sobretudo em relação a questão da municipalização vi que outros deputados que me antecederam já trouxeram esse assunto então na verdade o que eu gostaria de fazer aqui são algumas sugestões eu creio que não teria nenhuma pergunta mas mais sugestões porque não sei quando que essa situação vai passar parece que só em Varginha que não tem pandemia exatamente na minha cidade pra minha surpresa ontem eu recebo a notícia que o prefeito dos 853 municípios o prefeito é o único que já marcou a volta às aulas no dia primeiro de fevereiro deputada Beatriz cerqueiro só já deve ter deparado se deparado com essa notícia aí também lá parece que já tem data pra todo mundo ser vacinado e a volta às aulas vai acontecer dentro de uma normalidade que inexiste e eu e a secretária somos provas de que não existe normalidade além de outros deputados e tantas outras pessoas que estão vivendo um problema que não se extirpou ainda e a gente sabe que tão cedo não vai passar as minhas sugestões elas de certa forma já foram feitas lá atrás mas eu creio que elas podem ainda ser utilizadas nesse tempo porque já se vão dez meses mas acho que nós podemos aproveitar ainda para criarmos uma estratégia efetiva de consulta escuta de demandas sugestões de profissionais de educação e aí quando coloco profissionais de educação docentes coordenadores supervisores orientadores diretores inspectores e auxiliares em geral é uma maior consulta maior diálogo da secretaria com esses profissionais para ouvi-los no que diz respeito como anda a questão da educação de ensino remoto no mesmo molde é uma estrutura de efetiva consulta de críticas e sugestões de familiares parentes e responsáveis dos discentes deputado salva aladares eu ouvia ele atentamente é dizendo da sua experiência como pai é e quero trazer também da minha experiência como pai a escola do meu filho trouxe essa questão da escuta e ela tem sido muito interessante queria trazer essa experiência para o estado também pude dar muitas sugestões ao longo desse tempo e isso trouxe assim muitas melhorias no que diz respeito a questão do ensino remoto na escola do Davi aqui é a criação secretária de um grupo multidisciplinar plurinstitucional para o acompanhamento observação crítica e monitoramento das emergências e urgências decorrentes da pandemia para o setor educacional já tinha dito isso no passado acho que nós precisamos aproveitar melhor os profissionais de educação que a gente tem nas nossas universidades federais profissionais também que estão disponíveis aí querem contribuir com a educação do estado é criação de programas de financiamento de tecnologia por parte de famílias sem condição financeira com implicação positiva para o movimento de democratização do acesso à tecnologia e para incremento da economia como um todo em função da aplicação de moeda no mercado que inclusive possa continuar sendo utilizado como aporte ao processo de ensino no pós-pandemia então creio que esse programa de financiamento de tecnologia às famílias que não têm condições é urgente e estou dando essa sugestão recebi agora de manhã a notícia de que Belo Horizonte vai fazer isso a prefeitura de Belo Horizonte vai colocar já tem esse programa para começar a ser implantado em janeiro wi-fi gratuito em todas as favelas em todas as comunidades carentes da cidade então algo a ser implantado também no nosso estado eu acredito secretária Júlia que o estado e isso é normal ainda trabalha com medidas paliativas e dentro de algumas questões imediatistas quando eu digo que é normal porque nós estamos dentro de uma situação de anormalidade então tentando acertar o tempo todo tentando apagar o fogo ao invés de evitar o incêndio mas está todo mundo tentando aprender com essa situação mas as minhas sugestões são exatamente nesse sentido eu creio que para encerrar aqui deputada Beatriz outro aspecto estratégia que a gente poderia rever em relação aos pets que tem sido também alvo de reclamação dos profissionais de educação e muito insuficientes demandam uma complementação tanto no que se refere a apresentação do conteúdo informacional quanto em menor medida em relação aos exercícios de assimilação e fixação dos conteúdos por quê? porque a minha crítica secretária eles são em número pequenos e muitas vezes não tem relação com os enunciados das atividades e com os textos informacionais é algo que precisa ser revisto aí quando eu faço essas críticas não desconsidero a crise que nós passamos mas eu acho que nós precisamos também pensar no futuro pós-crise para o que virá não somente em termos de demandas decorrentes das deficiências no processo de atendimento à crise mas sobretudo no sentido de aprendermos com a crise e aprimorarmos o nosso sistema educacional obrigado obrigada obrigada deputado professor cleiton reforço meu abraço e votos de rápida recuperação passo as considerações da secretária de estado júlia santana deputado obrigada pelas perguntas também desejo pronta recuperação eu tive testei positivo na terça-feira e já estou numa situação melhor espero que não sei como é que o senhor está mas se é gripe e tal que melhore é muito importante a gente seguir no debate mas também cuidando com toda a atenção da saúde espero que se recupere em breve eu gostei muito deputado das suas sugestões acho que com esse processo também conforme passa o tempo a gente vai tendo condições de ir como eu disse definindo os comos das sugestões o senhor recorrentemente fala da necessidade como outros que o antecederam desse maior desse estreitamento da aproximação e o que eu venho percebendo estava ouvindo o senhor que talvez as estratégias de diálogo é que não estejam as melhores sabe deputado e aí acaba criando frustração de todos os lados porque a gente tem a percepção de que sim está se reunindo que está ouvindo e muitas vezes o outro lado tem a percepção de que não está sendo representado ou que aquela forma de disputa não é ideal então o senhor coloca que é uma sugestão bastante prática e que eu já me comprometo a realização não só porque vem de uma pessoa bastante propositiva e muito atenta aos detalhes também desse processo mas principalmente porque vai ser extremamente interessante testar justamente como uma estratégia alternativa a essa que a gente talvez não tenha não tenha tido tanto sucesso que é esse processo de consulta pública né e aí eu já vinha pensando aqui em formas de deixar a consulta simples mas ao mesmo tempo que seja inclusiva que se tenha a possibilidade de apresentação de sugestões adicionais e tudo então já me comprometo com o senhor com a comissão e com essa casa nesse processo de uma realização de consulta pública juntando aí as ideias de vários e o que o senhor amarra bem nessa explicação do que vai acontecer para frente o próprio vice-presidente deputado Betão falou desse momento de construção do que se pretende agora para o futuro em relação a esse momento em que a gente ainda vai ter cuidadoso até a chegada da vacina e a garantia da efetiva distribuição para todos os cidadãos em Minas então é importante que a gente faça esse processo e que ele não apenas seja inclusivo e bem debatido como ele seja percebido como tal e nesse ponto essa sua sugestão é extremamente importante acho inclusive que vai ser importante também garantir essa consulta a partir dessa segunda sugestão do senhor que é a criação desse grupo multidisciplinar digo que nós tivemos deputado talvez comparativamente também aos demais estados do Brasil a maior interação com as universidades tanto federais quanto estaduais na preparação do material mas que nunca é demais e na verdade sempre parece pouco porque a gente sonha eu sei que isso é um sonho do senhor por conta de toda essa sua identidade ligada também às universidades mas também muito atento à educação básica de que essa ponte seja cada vez mais próxima então a gente contar com esse grupo multidisciplinar e intersetorial extremamente importante para não só conseguir colher esses frutos da consulta e que a gente consiga caminhar que mais uma vez digo esse é o grande desafio transformar ideias em passos no caminho no como mas eu acho que vai ser uma ótima forma o senhor trouxe um terceiro ponto que é relacionado ao financiamento de tecnologia eu dizia deputada Ana Paula Siqueira da atenção que a gente tem a cada aluno a situação de dificuldade de acesso o deputado Betão também colocou esse ponto e mais importante deputado do que caminhar diretamente para um modelo de financiamento de tecnologia é compreender qual é o tipo de restrição ao acesso à tecnologia desse aluno porque o senhor falou de Wi-Fi em Belo Horizonte mas a gente sabe que há realidades em que o Wi-Fi não adiantaria porque não há sequer o serviço de internet naquela localidade específica e a gente acredita que a maior dificuldade no nosso caso na rede estadual seja esse porque são alunos que sequer tem telefone ou equipamento não é nem pela restrição a ter o equipamento mas pela situação de infraestrutura então o que a gente vem fazendo agora é conseguir fazer um diagnóstico melhor das dificuldades específicas no acesso desses 28 como eu disse para o deputado Betão dos 28% que não tem acesso aos meios digitais para conseguir identificar que tipo de atitude ali é importante porque não adianta entregar um celular ou um tablet na mão de um aluno numa região que não tem o serviço e nem instalar o Wi-Fi na escola porque ele vai se alimentar do como então a gente vem nesse esforço agora deputado professor Clayton de conseguir fazer esse diagnóstico dessas restrições e a gente entende que é o melhor momento para isso justamente porque a gente já sabe qual é o aluno que tem essa dificuldade precisa e caminhar nesse sentido em relação ao seu último ponto sobre os pets a gente entende muito a gente sabe mais uma vez que não é o ideal que a gente está distante do modelo que seria o modelo perfeito mas foi como o senhor muito bem falou é importante também que a gente destaque a variação o esforço que houve a variação desse processo desde o início da aplicação quando nós estivemos juntos naquela audiência se não me engano em abril eu falei da data específica acho que foi em abril 14 de abril se não me engano até agora nós contamos um esforço bastante grande de inclusão e de trabalho com as universidades a gente tem uma equipe totalmente dedicada a esse trabalho específico o senhor já sabe disso mas para compartilhar com os demais em cada um dos componentes curriculares do plano de estudo estruturado há um professor ou uma dupla de professores do ensino superior relacionado a uma universidade específica e aqui faço um agradecimento bastante especial às universidades de Juiz de Fora a Universidade Federal de Viçosa a UENG e a Unimontes que estão nesse processo integralmente desde o início e as demais universidades também que fizeram parte desse trabalho ao longo das edições anteriores do plano de estudo estruturado mas essa dupla tanto de professores da rede estadual de ensino como de professores da educação do ensino superior vem construindo esse material de uma forma bastante cuidadosa um desafio bastante interessante que a gente vem conversando com as equipes tem sido justamente essa tradução da parte acadêmica construída na universidade para a parte prática da educação básica que o senhor conhece também é muito difícil e é muito desafiador juntar o dia a dia da sala de aula com o que vem sendo discutido e atualizado no campo das atividades acadêmicas do ensino superior então esse é um trabalho que não acaba nunca eu posso lhe assegurar que o PET 2 é melhor que o 1 o 7 é melhor que o 6 e que a gente vem trabalhando incansavelmente nesse processo mas vai ser muito bom contar na consulta pública também com contribuições mais objetivas se o senhor tiver oportunidade eu vou pedir que a minha equipe procure o senhor para esses pontos específicos dos textos em relação aos textos que não tem correlação a um ponto que a gente já superou bastante um detalhe que a gente vem trabalhando deputado no Se Liga na Educação no programa fazer referência especificamente a atividade do plano de estudo estruturado específico não é fácil que a equipe de professores do estúdio trabalhe sempre em consonância não é fácil mas a gente está conseguindo fazer muito bem essa parabenização também a escola de formação que está fazendo um trabalho primoroso mas a menção específica a cada página a cada atividade do plano de estudo estruturado temos sempre a melhorar e vai ser bom colher a partir dessa consulta pública também as contribuições muito obrigada deputado obrigada secretária passo para as considerações do deputado professor Cleiton e após o professor Cleiton nós passaremos para a deputada Celis Laviola então deputado agradeço os comentários da secretária e deputada Beatriz Sequeira a presidenta agradeço também o carinho de sempre e em breve estaremos juntos novamente porque não é meu perfil trabalhar em casa eu gosto de estar presente no plenário presente nas comissões mas até para preservar a vida dos colegas também nesse momento a gente tem que ficar restrito aqui e para um imperativo ficar em casa é muito complicado que Deus abençoe a todos grande abraço secretário obrigada deputado passo agora as considerações da deputada Celis Laviola com a palavra deputada bom dia bom dia presidente deputada Beatriz Sequeira bom dia a todos os colegas deputados os colegas deputadas que estão conosco na reunião eu cumprimento e deixo aí meu abraço a todos em nome do nosso líder que está presencialmente deputado Sábala Ladares eu quero cumprimentar também de uma forma muito especial a nossa secretária Júlia toda a equipe dela que está participando hoje conosco embora de forma remota acho que na Assembleia talvez seja a primeira vez que esteja participando na Comissão de Educação deputada Beatriz tão bem presidida e conduzida pela colega aí na Assembleia de forma remota hoje a situação acho que quase todos estão recolhidos mas é importante é que a gente participe não deixe mesmo porque eu tenho uma uma fala importante com relação a esse período com relação a educação eu queria também cumprimentar claro todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia e pelas redes sociais devido à importância desse tema e mais uma vez cumprimentar a nossa casa em nome do nosso presidente Agostinho Patrus pela iniciativa da Assembleia Fiscaliza por trazer para todo mineiro essa participação e interação entre legislativo e executivo facilitando os trabalhos dos dois poderes inclusive a fiscalização mas facilitando também o trato entre os dois poderes as demandas serem divididas a importância que isso tem para nós enquanto legisladores e a diferença que vem fazendo foi uma iniciativa da casa muito bem acolhida pelo governo do estado que tem tido resultados muito positivos então eu cumprimento a nossa casa por isso por esse trabalho próximo cada vez mais próximo à população menina eu queria cumprimentar a Júlia e a equipe dela presidente e dizê-los que nós passamos um período totalmente novo diferente para a educação a falta da presença física a falta do contato da socialização ela é muito importante ela tem um significativo importante e a gente sentiu muito isso esse problema esse dilema como como preservar as pessoas como preservar o profissional como preservar o aluno e como fazer com que não saíssem de cena completamente para que a gente não ficasse a parte de todo o processo que acabou se estendendo como bem disse o deputado Zé Guilhermei por dez meses então um ano totalmente atípico totalmente diferente e enfrentando e vencendo os obstáculos ao mesmo tempo eu quero dizer que fiquei muito feliz de ver a vontade de acertar e a vontade de fazer alguma coisa que tivesse um resultado positivo e mais feliz ainda de poder ter participado ativamente eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de poder participar junto com a secretaria de todo esse processo que aconteceu a deputada Laura Serrano também esteve muito conosco durante toda essa pandemia podendo acompanhar podendo participar podendo dividir com a educação ideias e quero aproveitar para te agradecer também pela participação no nosso programa que nós criamos por iniciativa da deputada Laura a ideia dela e nós tivemos o meu mandato e o mandato dela tivemos a iniciativa de fazer o fala secretário onde a gente pode trazer os gestores das escolas virtualmente até a secretária e a secretária prontamente nos atendeu está respondendo nós continuamos com esse procedimento e está atendendo e respondendo as maiores dúvidas com relação à pandemia com relação aos procedimentos que devem ser feitos durante esse período de isolamento social então assim essa boa vontade essa disposição para interagir e para trazer para a gente as melhores ideias as melhores ideias ouvir o gestor lá no município lá no interior né o diretor lá da escola pequenininha da escola maior que trata aqueles problemas dos mais distantes daqueles que tem maior dificuldade de acesso e podermos dividir essas questões né eu também participei ativamente da questão da inclusão da nossa TV Assembleia nas nossas aulas nas nossas teleaulas e fico muito feliz de ter podido contribuir nesse período tão difícil e quero dizer que sou testemunha do empenho e da vontade da Secretaria de Educação de fazer as coisas acontecerem da maneira mais tranquila e serena possível num momento tão conturbado da nossa vida social então eu deixo aqui hoje essa fala de agradecimento e dizer secretário que gostaria de continuar participando junto com a Secretaria de Educação desse processo inovador dessa forma diferente de se fazer educação em Minas Gerais e o resultado são os índices aumentando e lembrando que nós preservamos pensamos em todos em todos os profissionais em todo mundo e que a educação tem um objetivo fim e esse objetivo fim são os nossos alunos e eu acredito né que agora eles estão numa fase de melhor aproveitamento apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando então eu quero parabenizar e agradecer a Secretaria sei que temos muitos obstáculos ainda para vencer mas sei que a vontade de vencer ela sim está sendo muito forte boa recuperação Júlia saudade beijo beijo a todos os colegas saudade de todos vocês obrigada deputada selize também receba meu abraço nós vamos passar agora para as considerações do deputado Bartô presidente muito obrigado secretária Júlia de Minas Gerais diretamente do Rio de Janeiro bom dia meus pontos vão ser três volta às aulas teor ideológico do PET e apostilas em brancos para demonstrar cargo horário bem a senhora como secretária de educação de Minas Gerais entende que debaixo de você não tem só as escolas públicas mas toda a política de educação do estado como um todo sendo assim a gente vê várias escolas sendo fechadas profissionais perdendo empregos escolas passando perrengue com a vara caçados e a gente não vê uma postura mais robusta da educação de Minas Gerais com relação a tudo isso então a pergunta fica quando que vocês vão realmente priorizar mais as voltas às aulas uma vez que há vários riscos sociais de desenvolvimento educacional riscos até mesmo quanto aos locais que essas crianças frequentam como que elas estão sendo cuidadas por pessoas que não tem como ficar com elas e por aí vai então aqui fica uma súplica para que a secretária defenda a educação e realmente dê prioridade a ela principalmente tratando diretamente com o governo como um todo para trazer a escola para a zona amarela pelo menos ou no mínimo a gente gostaria até na zona vermelha que seja a primeira que fosse aberta sobre a questão da ideologia nos pets a gente viu muito o governo comemorando colegas meus comemorando filiados do novo comemorando que entraria outros autores que não sejam só os socialistas e comunistas que a secretaria tanto gosta de enaltecer e com isso a gente ficou guardando para ver que tipo de conteúdo viria e a gente viu como que trata de extremamente técnico quando se trata de alguns autores poucos autores liberais por exemplo porém quando se trata dos autores socialistas e comunistas se trata de uma maneira toda romantizada enaltecendo eles e até deixando a entender que o socialismo não deu certo porque não foi implementado da melhor maneira possível e por final das apostilas em branco que no memorando circular número 14 de 2020 secretaria do educação SPP foi enviado às escolas orientando para que os alunos entregassem as apostilas de ensino remoto totalmente em branco que isso iria contar como carga horária cumprida eu acho absurdo isso não dá para entender como que a educação corrobora com incentivos para que alunos não se empenhem para que alunos não façam o mínimo já que estão em casa longe da escola para poder mostrar que estão estudando e praticando atividades bem como o recado que se dá aos educadores aos professores de verdade aqueles que querem realmente ensinar que se esforçam em atender os alunos e de repente ver que entregar em branco está tudo ok isso é um recado muito ruim para eles também então queria saber a visão de vocês e saber se estão realmente comprometidos com a educação obrigado obrigado deputado passo as considerações da secretária Júlia Santana presidente eu queria só um esclarecimento eu acho que eu não respondi a deputada Celise senhora poderia me ajudar só para compreender a dinâmica agora a deputada fez as colocações eu não fiz a resposta ou secretária realmente foi um erro de condução deputada Celise me desculpa nós vamos então reorganizar eu passo a senhora senhora prefere fazer de que forma responder a Celise ou deputado Bartô para que nós possamos reorganizar aqui eu posso fazer a resposta da deputada Celise a gente segue na ordem eu faço a resposta da deputada Celise a gente ouve a deputada e eu respondo o deputado Bartô por favor responda a deputada Celise e aí nós passamos as considerações dela e depois eu retorno a senhora responda o deputado Bartô e eu passo as considerações dele de fato eu peço desculpas a deputada Celise e vamos corrigir da sequência perfeito obrigada presidente deputada Celise você colocou primeiro torcendo pela sua recuperação nos falamos ontem espero que esteja bem vamos nos falando que estou torcendo para que tudo fique bem mas Guerreira sim daqui a pouquinho está melhor com os cuidados da família também isso vai sendo uma ótima combinação então já vejo com alegria esse sorriso não só o seu pedido é um desejo meu também que eu siga contando com as suas contribuições acho que a senhora traz você você me permite chamar de você 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 traz um equilíbrio muito grande deputada em todo o conhecimento já histórico em relação a situação toda funcional de servidores a sua preocupação com a situação de diretores aposentadas toda a sua luta em relação a questões muito específicas funcionais dos servidores e ao mesmo tempo todo o ponto toda a abertura ao diálogo a conhecer cada detalhe dessa parte relacionada ao processo de regime de estudos não presencial e vejo a grande qualidade de legisladores como você nesse ponto atenção a cada um desses detalhes o amplo conhecimento a compreensão também das restrições jurídicas por ter formação também em direito está sempre muito atenta essas questões é sempre um diálogo muito propositivo positivo e construtivo que a gente consegue chegar a caminhos muito positivos eu também sofro muito deputada em relação a essas restrições no contato na socialização esse ano era um ano que depois de conseguir promover alguns pontos que eram fundamentais de organização da secretaria no primeiro ano era um ano que eu planejava estar visitando inclusive atendendo ao seu convite estar com você na sua região e com outros deputados e também estar com cada um dos diretores de escola e a gente não conseguiu ter esse contato a coisa mais valiosa que existe para mim na educação é ter esse contato direto falando de detalhes e questões que preocupam os gestores escolares e professores da nossa rede então eu também sofro muito com esse ponto da falta da restrição de socialização e do contato esse ponto da participação é extremamente importante e foi muito feliz a ideia que a deputada Laura Serrano teve que você também abraçou desse processo de diálogo com diretores de escola muitas das coisas que foram melhoradas implementadas aprimoradas no processo do regime de estudos presencial a gente pôde contar naquele momento das reuniões eu me lembro de um específico que foi a melhoria do processo de como se diz de design da construção diagramação lembrei da palavra dos próprios pets para facilitar o processo de impressão daqueles que eram necessários então são detalhes que diretores de escola professores nos trazem que a gente fala tem toda razão tem que melhorar esse processo então assim o que eu prezo muito e que eu agradeço muito é esse processo contributivo de sugestões complementares que a gente pode ir fazendo para ir melhorando cada vez mais esse processo queria também prestar esse agradecimento a gente falou rapidamente no início da reunião ao seu esforço em relação a parceria que foi prontamente atendida também com o presidente da Assembleia o deputado Agostinho Patrus de assinatura do convênio que nos permitiu expandir a transmissão do Se Liga na Educação para a TV Assembleia expandindo para mais 120 mil alunos deputada então esse número é um número bastante representativo em relação a sua luta pessoal e a toda generosidade da Assembleia no que diz respeito a expansão do Se Liga na Educação então agradeço muito desejo toda a melhora com toda tranquilidade e desejo muito estarmos juntas em breve para encaminhar para caminhar com mais melhorias nesse processo muito obrigada Obrigada secretária para suas considerações deputada Celise Obrigada presidente não tem problema nenhum está tranquilo eu acho deixar aqui essa fala e dizer para todos os colegas que essa participação foi muito positiva e que a gente tente estar cada vez mais presente eu acho que a educação é a base de tudo presidente você tem defendido isso aqui e a secretária essa oportunidade dessa participação da gente dessa opinião mais direta do profissional que está diretamente ligado ao aluno que está ali no dia a dia eu senti que fez uma diferença realmente grande para que as coisas fossem aperfeiçoadas e a importância de aceitar essas sugestões e eu deixo aí para sua comissão presidente também para todos os colegas parlamentares essa minha sensação de que a secretaria de educação tem a porta aberta para receber essas questões essenciais discutir e aperfeiçoar cada vez mais aproveito também para voltar a agradecer a parceria agradecer a minha colega também deputada Laura Serrano que tem feito um trabalho destaque na educação comigo junto ao governo do estado eu fico muito feliz de poder estar participando da educação de Minas Gerais e presidente volto a elogiar sua atuação como presidente dessa comissão e como profissional da educação que sempre foi muito dedicada muito esforçada aos direitos dos serviços obrigada obrigada deputada agora passo novamente para a secretária Júlia para que ela responda os questionamentos do deputado Bartô obrigada presidente obrigada deputado Bartô no que diz respeito ao primeiro questionamento a priorização da volta às aulas tem sido extremamente importante esse ponto deputado no momento em que nós anunciamos a retomada estava tudo bastante organizado como eu disse no início da minha apresentação realizamos as transferências financeiras para garantir essa operação nas escolas muitas das escolas já iniciando as adaptações necessárias fazendo as aquisições necessárias a preocupação minuciosa também na realização desse checklist deputado que viabilizasse que desse a segurança de viabilização do que precisa cada uma das escolas estaduais para funcionar e ao mesmo tempo uma tranquilidade para esse diretor que percebendo se algum ponto específico do checklist não houvesse condições a secretaria precisaria entrar com uma complementação e esse procedimento todo muito bem já desenhado e organizado para caminhar bem eu disse também que é motivo de grande preocupação bom e aí veio uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidindo pela não autorização da retomada das atividades presenciais mesmo sendo ela escalonada facultativa às famílias estando vinculada à onda verde do Minas consciente tendo esse destaque a anuência a consonância dessa abertura com cada um dos municípios mas a gente sabe que decisão judicial não se discute o que se faz é buscar argumentação para que ela seja revista e o Estado o senhor está dizendo em relação a essa priorização da volta das aulas o Estado entrou com o processo no Supremo para tentar conseguir a autorização e mesmo assim não foi possível nós temos tido o grande apoio da da advocacia geral do Estado na na busca por essa solução entendendo a preocupação de cada um dos cidadãos e buscando justificar nesses processos deputado que a Secretaria tem sim condições de iniciar assim como foram iniciadas as aulas em outros estados compartilhei aqui também com vocês a situação dos estados que já estão com as aulas presenciais retomadas com esse processo todo progressivo também de atenção e esses estados todos Amazonas Goiás São Paulo Espírito Santo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Sergipe Piauí na situação inclusive epidemiológica esses números são anteriores a essa última semana por isso que é importante a gente também atentar a isso essas últimas duas semanas mas em relação à situação epidemiológica todos esses estados com números ainda assim mais críticos que Minas Gerais em relação à quantidade de mil habitantes de covid de infecção em relação a 100 mil habitantes é uma preocupação muito grande eu dizia também dessa situação relacionada ao Enem que se aproxima a gente vem tendo esse esforço alternativo com o que se refere a estratégias para amparar e para a preparação do Enem mas decisão judicial a gente precisa respeitar seguir e seguir lutando na esfera jurídica e judicial para tentar argumentar mostrar os motivos que nos dão segurança para caminhar em relação à situação da ideologia nos pets é um grande esforço nosso tem sido deputado um grande esforço de buscar esse equilíbrio a gente entende que o acesso a diferentes formas de pensar é o que faz um cidadão ser cidadão eu acho que a gente pode dizer mais uma vez que essa busca pelo equilíbrio é uma busca que não é fácil mas a gente vem recebendo sim elogios de pessoas que são que tem maior vinculação à ideologia liberal elogios de uma percepção de que isso nunca foi feito nunca foi trabalhado no Brasil então mais uma vez o que eu acho importante de se destacar é a variação tem sido essa nossa luta a gente tem conseguido contar com a participação de professores da nossa rede que vem buscando contribuir com esse material de ideologia liberal professores da rede de ideologia liberal que estão conseguindo compor e o nosso a nossa alegria de conseguir já refletir um maior dinamismo nesse conteúdo sempre com esse cuidado de dar todas as condições prover o máximo possível de acesso a diferentes formas de pensar para que o cidadão possa fazer suas escolhas sobre a situação da entrega dos pets em branco deputado eu realmente também não fiquei satisfeita com a orientação que seguiu que saiu pediu um ajuste nessa orientação salvo engano ela já saiu ou está em vias de sair aquele ponto específico era um ponto de dúvida da nossa rede que precisava ser tratado precisava ser respondido mas que precisava ser inserido num contexto de que aquilo ali é algo que pode ser admitido num caso de extrema exceção a gente precisa compreender que em alguns casos alunos estão em situações em que não há acesso a ou se liga na educação ou que não teve acesso a plataforma digital que não teve acesso a interação com professores e que nesse caso vive numa família de pais analfabetos então eu não posso deputado prejudicar a progressão desse aluno a contabilização da carga horária desse aluno que vive nessa situação que digo repito é uma situação excepcional na rede não posso prejudicá-lo pelo fato de não ter acesso aos meios tecnológicos para conseguir fazer a sua progressão imagino que a presidente Beatriz concorde comigo que o deputado Bartô enfim todas as pessoas que aqui destacaram a situação do desafio do acesso às ferramentas tecnológicas o próprio professor Clayton enfim a deputada Ana Paula Siqueira então mas eu concordo com o senhor eu concordo que a orientação deveria ter sido mais bem escrita estamos corrigindo isso já corrigimos e é muito importante garantir uma boa comunicação nesse processo nossa rede é muito grande então o que é exceção precisa ser tratado como exceção inclusive uma orientação em relação a essa questão em branco é que as escolas escolham toda a justificativa para essa entrega da apostila em branco e que não se admita a entrega de uma apostila em branco num caso em que houve sim o amparo de professores houve o tratamento desse aluno da forma que a gente deseja fazer e se houvesse condição de fazer deveria sim ter sido feito mas esse é um ponto que a gente já teve a atitude de corrigir deputado muito obrigada pelas suas perguntas obrigada secretário passo as considerações deputado Bartô obrigado pelas respostas secretária me assusta até falar que você não concorda com o memorando que sobre sua responsabilidade mesmo sai é o memorando que vai contra realmente a questão de a gente precisa de pessoas mais estudadas os casos extremos a gente sabe que acontece e esses casos extremos tem que ser cuidados pela sua própria equipe de saber lidar com eles não é simplesmente o aluno está numa situação muito frágil então ele não precisa estudar para passar de ano porque é isso que fica o recado quando ele pode entregar em branco com relação a ideologia de pets realmente a gente vê que houve um avanço e esse avanço muitas vezes como você está demonstrando aí uma luta um empenho muito grande uma dificuldade e o pessoal que é mais ingênuo pode sim achar isso ótimo elogiar mas a gente sabe que a gestão da secretaria de educação cabe a você se sua equipe não está alinhada ideologicamente se sua equipe não está fazendo o papel que deveria fazer porque tem até mesmo assessora-chefe de subsecretaria de desenvolvimento e educação básica fazendo aí campanha para o pessoal que a gente viu abertamente nesses últimos dias então se ela não está alinhada com você não é uma equipe que está pronta para poder fazer isso que troque a equipe toda não venha falar da dificuldade que isso está de implementar porque cabe apenas você determinar que seja implementado então isso é complicado deixa a gente chateado com relação a volta às aulas eu vi a senhora explicando a questão operacional de como as escolas públicas iriam voltar e que sindicatos fizeram pressões e por isso a justiça determinou que não se abriria as aulas mas cabe a mim a te lembrar que você é uma autoridade você não faz apenas questões operacionais numa escola pública educação é muito mais além do que a escola pública educação é uma política de governo educação é estar articulando inclusive com o judiciário para poder achar o meio termo de como trazer a prioridade pois é um absurdo a gente ver nossos filhos fora da escola durante um ano praticamente e sem perspectiva de volta foi um absurdo ver você falando que as aulas iriam voltar dia 9 de novembro sem nenhum diálogo com a classe para mim dava claro inclusive truquei falei impossível que volte tem que ser feito diálogo tem que ser feito políticas tem que se comportar realmente como uma secretária de educação e lutar pela educação enfim mais uma vez eu saio daqui insatisfeito com o trabalho que a senhora presta por Minas Gerais para mim é um verdadeiro desserviço e educação está jogada em nosso estado obrigado obrigado deputado Bartô passo as considerações agora do deputado Zé Reis olá presidente todos os colegas que nos ouvem juntamente cumprimentar a secretária Júlia a satisfação a todos que nos assistem pelas redes sociais pelas mídias sociais nós que praticamente estamos todos por essa nuvem de um covid em que Deus abençoe cada um de vocês na recuperação na melhora enfim mas estamos aqui todos ativos dedicados e cumprimentar mais uma vez a secretária e na oportunidade de parabenizar pelos índices obtidos os resultados dentro da nossa educação apesar que a educação é um universo gigantesco dentro do estado de Minas Gerais e com um orçamento limitado sabemos disso e por isso o desafio ainda maior desde aquela minha escola lá do sertão lá do interior do interior eu que estou ali a margem do estado da Bahia com todos os problemas possíveis e impossíveis desde a comunicação do transporte da estrada que o município não consegue enfim mas os índices demonstram que o trabalho embora muitas das vezes a gente discorda muitas vezes a gente fala demonstrando que as coisas estão no rumo certo que as coisas estão acontecendo então mais uma vez parabéns secretária eu trago aqui dois assuntos que não é tão novo um trago aqui inspirado nosso deputado Carlos Pimenta que tivemos com o secretário de saúde Carlos falando sobre a questão da situação do hospital universitário de Montes Claros o hospital universitário que é vinculado a nossa universidade estadual Unimontes quando da reforma administrativa logo no nosso primeiro ano de mandato gerou a expectativa que nós estaríamos vivendo novos novos tempos e para isso foi aquela discussão que vinculamos a Unimontes a uma subsecretaria de ensino superior dentro da pasta da educação ocorre que hoje o hospital universitário vive essa dubiedade de identidade ora ele é saúde ora ele é educação e como ele atua nas duas pontas hoje o sentimento geral é que ele acaba não sendo tratado nem como saúde e nem como educação e aí eu queria pedir um esforço dedicado a essa problemática do hospital universitário para de fato seja a subsecretaria aponte mais detalhadamente o hospital universitário dentro da estrutura da educação que é da educação para justamente ficar claro o que é esse limite o que é saúde o que é educação para não ficarmos esse filho de dois pais e esse filho de dois pais muitas vezes não sabe a quem recorrer se é saúde ou se é educação e ficando no limbo o fato é que está no limbo hoje o hospital universitário sofrendo e aí acaba um hospital importantíssimo para o norte de Minas acaba interferindo na sua capacidade de atuação para nós do sertão a segunda colocação que é tão importante quanto já levei para a senhora já algumas vezes é a Fundação Caimartins Fundação Caimartins escola que estudei escola que tem um carinho criado por um sertanejo coronel Almeida formou mais de 100 mil estudantes hoje atuando nas diversas esferas da sociedade como geral e nós pegamos ela aos frangalhos sabemos que a culpa não é do governo Zema e aí naquela ocasião salvo engano ela estava no CDS nós movimentamos a reforma administrativa para a pasta da Secretaria de Educação entretanto na esperança de que um orçamento de educação de fato a Fundação Caimartins eu que estudei na escola interna lá como interno enfim e o fato que pouca coisa ou quase nada aconteceu o que nós estamos vendo é nossas fazendas diversas fazendas nos centros das cidades hoje como foi dizer ou como minha cidade de Januária cidades fazendas que margeiam rios importantes como o Rio São Francisco Rio Carinhanha fazendas que tem um potencial técnico de transformação gigantesco de formação humana das nossas crianças dos nossos adolescentes da preparação desses jovens enfim e a Caimartins ela tem de certa forma diminuído embora ela está dentro da educação um orçamento considerável mas ela tem diminuído então eu queria um carinho especial para esse 2021 para essa escola tão importante que eu tenho meu coração nela e da gente resgatar e de fato colocar a Fundação Caimartins para fazer educação colocar a Fundação Caimartins para de fato é claro que sabemos todas as problemáticas de Covid de vírus mas sendo mais tarde as coisas vão voltar ao normal mas que seja um novo normal que seja um normal diferente seja lá qual for o normal mas as coisas tem que acontecer e para acontecer nós temos que planejar e para acontecer nós temos que colocá-la na prioridade e aí o meu pedido dessas duas prioridades tanto da Fundação Caimartins quanto do Hospital Universitário tem um terceiro assunto que eu não vou abordar que é sobre as designações dos professores que é uma matéria que eu já levei é uma matéria inclusive que já é proposta de lei da nossa autoria para definir um parâmetro das designações mas como nós não sabemos sequer que dia inicie as aulas eu não vou entrar nesse método das designações mas deixo aqui esses dois assuntos deixo aqui os meus parabéns à equipe pela melhora dos indicadores que vimos embora temos muito a fazer muita coisa muito mesmo principalmente no sertão mas eu não posso deixar de reconhecer os indicadores que evoluiu graças a Deus as coisas e os indicadores que nós temos é esse que nós temos que ter como referência não mais parabéns parabéns Beatriz pela condução da comissão e demais deputados a pessoa da Silize dedicada Silize Deputado Zé Reis tenho muito a agradecer sempre a sua gentileza a sua sensibilidade eu tenho aprendido muito com o senhor e com os demais deputados da sua região e do norte de como é complicado quando a gente fala e a gente tem que pensar é isso que trouxe o professor Clayton para a gente as ideias do Wi-Fi na favela deputado professor Clayton e também as dificuldades do acesso na situação relacionada a transporte e entrega dos planos de estudos doutorados a internet a cobertura de telefonia da região e tudo infelizmente né deputado acaba sendo é muito difícil ter essa sensibilidade mas eu agradeço muito eu estou aprendendo muito com cada um de vocês em relação às regiões específicas a riqueza que a gente tem e a obrigação que a gente tem de pensar em soluções das mais diversas para conseguir atender o senhor trouxe duas questões que são mais uma vez como características da sua região também exceções que não podem ser e não são exceções porque é uma região que traz uma população muito grande mas infelizmente tratada de uma forma com não tanta atenção como deveria ter sido tratado como deve ter sido tratado mas assim esses dois pontos específicos deputado são pontos justamente pelo fato deles serem casos muito específicos não nos permitiram a atenção que a gente desejava ter nesse momento específico e o senhor já colocou isso com a sensibilidade que tem mas no caso específico do hospital a gente tem conversado com a saúde juntamente com a Unimonte para conseguir viabilizar as soluções relacionadas ao hospital e foi isso que o senhor colocou fica nesse no meio do caminho porque aquele ponto duas secretarias bastante dedicadas se dedicando a uma situação de pandemia bastante sensível que acabam não tendo condições num primeiro momento de tratar de um ponto específico mas que tem toda obrigação de fazê-lo então fica meu compromisso com o senhor de trazer mais detalhamento para os próximos passos o que eu tenho de informação é que esse estreitamento está cada vez melhor mas está cada vez maior mas eu entendo que a urgência lá é por solução então fica meu compromisso com o senhor de mandar esclarecimentos o mais breve possível na próxima semana a gente já traz esclarecimentos mais objetivos sobre esse ponto no que se refere a Caio Martins nós temos eu tenho tido também informações de que a gente conseguiu expandir as parcerias a gente havia recebido a situação numa condição muito frágil muito complicada o senhor destacou aí que já houve algum avanço mas a gente também não está satisfeito ainda porque justamente esse momento de exceção que a gente está vivendo cria até mesmo nessas condições de construção de parceria situações de maior fragilidade e insegurança em relação aos próprios parceiros mas a gente precisa encontrar essas soluções tanto no que se refere a oferta ao bom funcionamento das nossas escolas estaduais vinculadas a FUCAM como também a construção dessas parcerias o senhor fez o pedido e fica meu compromisso de agora nesse ano que se inicia a gente avançar de forma mais substancial e trazer os resultados práticos disso para a nossa próxima conversa tá bom sobre o ponto da designação eu vou me informar também com a minha equipe sobre essas essas sugestões mais específicas do senhor para a gente já conseguir no processo aí de construção desse momento ver o que pode o que se consegue contemplar já está com um debate mais também aprofundado para a gente conseguir economizar tempo e mesmo mesmo nesse momento ainda que nada se definiu houve a definição final dessa situação já ver se a gente consegue contemplar muito obrigada viu deputado obrigada secretária devolvo para as considerações deputado Zé Reis não maravilha saio feliz saio satisfeito desse compromisso com a secretária nesses dois temas são temas do sertão mas um sertão gigantesco em todo o norte de Minas envolve a Unimontes tem um respaldo muito bom no noroeste em todos os vales do Jecti Onha do Mocoria enfim é um respaldo importante uma universidade importante e a Fundação Pai Martins são mais de sete cidades acaba que é algo que nós temos que recolocar nos trilhos em um momento importante de reinventar já que temos que reinventar todo o sistema de ensino nada melhor do que reinventar nossa Fundação Pai Martins fico satisfeito presidente e mais uma vez muito obrigado secretária Júlio obrigada deputado Zé Reis faço agora secretária as minhas considerações em relação ao debate da nossa audiência do Assembleia Fiscaliza que diz respeito às ações das diversas secretarias do Governo do Estado em relação à pandemia primeira questão que eu trago secretária não é minha eu estou sendo porta-voz de um questionamento da coordenação do Fórum de Educação Fórum Popular de Educação coordenado pela professora Annalise que questiona então por que não é viável fazer o que o FEPENG propôs em junho deste ano ou seja que a Secretaria de Estado reorganize o calendário escolar sem que se computem as atividades remotas emergenciais como carga horária junto com órgãos de controle social sindicatos de trabalhadores associações de pais mães ou responsáveis legais entidades estudantis até que as condições objetivas para o acesso de todos inclusive do campo dos quilombolas dos indígenas dos inseridos nos espaços socioeducativos e nos presídios das pessoas com deficiência dos ciganos e das populações itinerantes dos pobres sejam asseguradas pelo governo do Estado de Minas Gerais aos sujeitos de direitos da educação básica pública em Minas Gerais para ofertar e para participar de atividades remotas emergenciais uma vez que é direito de todos os estudantes poder participar das atividades que estão sendo ofertadas segundo o artigo 196 da Constituição Estadual que garante que o ensino será administrado com base em princípios dentre eles o previsto no inciso 1 a saber igualdade de condições para o acesso e frequência à escola e permanência nela assim como é direito de todos os docentes participar do planejamento de suas ações esse é o questionamento da qual eu sou portavoz do Fórum Popular de Educação segundo questionamento secretária em relação a um cronograma para o cumprimento das determinações da decisão judicial do Tribunal de Justiça o mandato de segurança que está em vigor em relação às condições de segurança nas escolas estaduais nós tivemos Vitória do Sindic que impetrou o mandato de segurança em abril no qual o Tribunal de Justiça determinou condições para os profissionais da educação para que pudessem ser convocados eles não foram convocados exatamente porque as condições de segurança não foram comprovadas agora nesse segundo semestre a convocação do retorno presencial das atividades foi suspensa pelo Tribunal exatamente com a mesma discussão que o Estado comprovasse as condições de segurança agora não apenas para os profissionais da educação como também para toda a comunidade escolar envolvida nesse retorno o não retorno até o presente momento se dá exatamente porque o Estado não comprovou ter cumprido as condições de segurança determinadas no Tribunal de Justiça então a pergunta é um cronograma para que seja apresentado à comunidade de modo que ela possa acompanhar esta questão ainda sobre a questão da pandemia questiono quantos itens de proteção individual para uso pessoal da rede de ensino foram adquiridos até o momento meu terceiro eixo de questionamento se refere aos profissionais da educação profissionais que foram os reais responsáveis pelos indicadores do IDEB considerando que parte do tempo avaliado foi de um governo e parte do atual governo então o mérito desse processo é indiscutivelmente dos profissionais que estavam presentes no governo passado e permanecem presentes no atual governo porque os últimos indicadores do IDEB pegaram os últimos dois anos um ano do governo Romeu Zema um ano do governo Fernando Pimentel então há uma série de questionamentos que eu gostaria de ter o posicionamento da Secretaria de Estado da Educação é público que embora a educação compreenda o maior condigente de servidores do Estado possui uma das menores médias salariais comparadas menores médias salariais se comparadas às outras categorias no entanto o governo pretere a educação em relação às questões salariais e a pergunta então é por que os servidores da educação continuam preteridos em relação a outras áreas do governo e se essa é uma preocupação da Secretaria sobretudo nesse momento de pandemia ainda em relação aos profissionais da educação que a articulação a Secretaria vem conduzindo com vistas a regularizar o pagamento mensal integral dos vencimentos dos profissionais da educação bem como garantir o pagamento do 13º salário eu questionava o secretário da fazenda orçamento e execução do orçamento não é uma questão de opinião o estado de Minas Gerais não investiu média de 25% eu digo média ao longo de 2020 em educação nós estamos aí com um saldo do investimento vinculado à educação de 2 bilhões 2 bilhões 457 milhões que deixaram de ser investidos considerando os impostos arrecadados o recurso vinculado que efetivamente foi feito em 2020 eu ontem o secretário sugeriu que pudesse ser alguma questão de opinião orçamento não é opinião execução não é opinião são dados os dados são públicos já divulgados pelo próprio governo do estado ainda sobre os profissionais da educação questionamos se a secretaria realizou um diagnóstico para avaliar a situação dos docentes quanto as condições de acesso às tecnologias para ministrar os conteúdos curriculares de forma remota e qual o direcionamento dado a essa questão ou seja os problemas detectados se as ações da secretaria para solucioná-los ainda em relação à vida dos profissionais da educação como a secretaria se posiciona em relação à estagnação dos valores dos vencimentos dos profissionais da educação haja visto o descumprimento de normas legais e constitucionais que obrigam o pagamento do piso salarial profissional nacional e sua atualização anual no início do ano antes da pandemia nós tínhamos uma greve dos trabalhadores em educação na ocasião o governador pediu disse que contava com o sacrifício dos profissionais do setor qual que é a opinião da secretaria de estado da educação ainda em relação aos profissionais qual o planejamento da secretaria para a nomeação dos profissionais da educação aprovados em concursos com prazo de validade em andamento e a realização de novos concursos nós temos hoje mais 50% da rede estadual vinculada precariamente com tratos temporários para finalizar retomando o debate em relação à pandemia que medidas de intervenção pedagógicas estão sendo planejadas pela secretaria no caso da insuficiência de aprendizagem dos alunos dos conteúdos curriculares estudados no ano letivo de 2020 conforme protocolo de retorno às aulas presenciais as aulas as salas de aula devem ser ventiladas com distanciamento físico gostaria de saber qual é a estratégia elaborada pela secretaria para cumprir este protocolo considerando a extensão territorial de minas e as desigualdades da infraestrutura escolar de ensino e faço essa última questão secretária eu acompanhei atentamente a sua apresentação em relação aos investimentos dos milhões que foram destinados à infraestrutura a obras mas antes disso antes da audiência eu tive a oportunidade de fazer um estudo do orçamento da secretaria de educação para o ano de 2020 o orçamento da secretaria fixou em 2,174 bilhões para investimentos sejam eles execução de obras inclusive aquisição de imóveis para a realização dessas obras equipamento pessoal material permanente no entanto desse valor de mais de 2 bilhões de reais até o mês de outubro foram empenhados 202 milhões em investimentos ou seja do total orçado para 2020 9,4% foi empenhado e liquidado efetivamente pago 6,4 milhões ou 139 milhões de reais ou seja a execução em relação a investimento e obras foi extremamente baixa em consideração ao planejamento do orçamento e se nós levarmos em consideração a outra parte do orçamento da ação de mão de obra também prevista no orçamento fixado em um bilhão até o mês de outubro a despesa liquidada foi de 44 milhões ou 4,2% eu faço esse pedi esse socorro aos dados do orçamento para identificar que nada ou pouco foi feito de adequação da estrutura física considerando a própria execução do orçamento por parte da Secretaria de Educação e o debate recorrente é exatamente o que eu abordo em todos os espaços a educação tem recurso vinculado e a educação está pagando a conta que não é dela de ações salários e investimentos de outras áreas porque estou sugerindo que o governo do estado tenha uma poupança desses dois bilhões quase dois bilhões e meio de reais evidente que ele não está guardando esse dinheiro é evidente que ele pega o dinheiro vinculado da educação como não não identificamos o investimento na educação ele está pagando outras contas e a nossa luta é para que os recursos da educação sejam investidos em educação com esse recurso eu adianto o estado tem condições de pagar integralmente o décimo terceiro salário são essas as considerações e por fim um tema que a deputada Ana Paula Siqueira trouxe e que tem chegado a todos nós deputados e deputadas é o processo de municipalização e aqui secretária do que eu acompanho não existe diálogo do governo com as comunidades as comunidades ficam sabendo que perderão a escola que não terá matrícula de determinado ano ou por comunicado depois que aconteceu ou no caso de uma escola que eu acompanho que vocês estão cedendo o prédio para a polícia militar em Araguari por rede social então eu quero reforçar a necessidade de processos democráticos de escuta a comunidade escolar porque os casos de municipalização chegam em grande quantidade nesse momento e todos os relatos da comunidade é de que ela não foi escutada previamente enfim não foi escutada para definição da política educacional da sua região são essas as considerações e passo a palavra para a secretária Presidente Beatriz muito obrigada pelas suas perguntas eu vou tentar responder cada uma delas tomei nota que são muitas mas vou tentar já tentei organizar para garantir que todas sejam ou a grande maioria eu consiga falar no primeiro momento sobre esse questionamento da coordenação do fórum eu vou pedir provavelmente esse ofício chegou a mim também eu não sei se eu entendi bem que o pedido é para desconsideração da carga horária no ano de 2020 caso for caso seja eu não consigo compreender bem porque uma coisa é nós defendermos o cumprimento de carga horária e estarmos ofertando que assim caso a carga horária não fosse compreendida não fosse considerada não haveria regime de estudos não presencial não haveria educação em Minas Gerais no estado de Minas Gerais nas escolas estaduais ao longo do ano de 2020 não compreendi se esse é o ponto eu vejo assim se não cumprimento de carga horária não há não acredito que seja isso eu acho que eu que compreendi errado caso esse é um ponto inclusive que vem sendo acompanhado de forma bastante próxima pelo próprio Ministério Público que vem muito corretamente verificando na minúcia como vem sendo realizado o cumprimento de carga horária isso é um ponto que para nós é muito importante porque é é a garantia do direito não nos cabe isentar cumprimento de carga horária pelo fato de haver uma dificuldade no acesso o que nós temos que fazer é justamente o oposto é buscar pelo aumento do acesso é buscar essas estratégias todas que nós falamos aqui de garantia de redução das desigualdades de garantia a equidade e acesso para dirimir essas situações e no fechamento do ano claro as comunidades as regiões os alunos as famílias que tiveram o seu acesso restrito por conta dessas dificuldades não podem ser penalizados para tanto portanto mas eu não sei se eu entendi bem essa situação de não cumprimento de carga horária mas vou de qualquer forma buscar esse ofício e me prontifico deputada a prestar todos esses esclarecimentos a resposta a professora analisa e temos uma relação com ela bastante direta e bastante próxima faremos isso também diretamente em relação a decisão judicial o que a situação a senhora a senhora conhece você conhece bem o caso em questão e provavelmente muito provavelmente também os recursos apresentados pelo governo do estado o que nós questionamos deputada é a forma da comprovação da segurança né nós de forma nenhuma estamos dizendo que estamos atrasando o processo de comprovação das condições de segurança porque nós temos toda a condição de prover essa segurança ela inclusive está estabelecida nos instrumentos que a gente teve inclusive dificuldade de entender deputada se a equipe que fez avaliação do recurso da solicitação né da apresentação das argumentos apresentados pelo sindicato teve a possibilidade de verificar né essa essa regulamentação toda que nós tínhamos preparado que já já estava em circulação o ponto ali principal é do mérito específico da forma de comprovação dessa segurança vem sendo solicitado um preenchimento de um questionário que na nosso ver não cabe né que inclusive nas outras experiências em todo o Brasil ele não vem sendo aplicado mas isso a gente está discutindo na esfera judicial deputada e você conhece bem esses instrumentos e é onde a gente precisa seguir discutindo e explicando que o que a gente precisa é garantir né essas boas condições de funcionamento mas que muitas vezes uma metodologia pode ser pode mais a gente precisa ter uma metodologia bastante segura bastante objetiva bastante cuidadosa mas ter essa sensibilidade de que talvez alguma metodologia que não vem sendo aplicada no resto do Brasil possa fragilizar esse processo possa tornar ele ainda mais perigoso e frágil então essa que é a nossa esfera de discussão no âmbito judicial em relação aos itens que já foram adquiridos repito nós já não tenho precisamente informação sobre quantos itens o que eu posso lhe dizer é que as escolas já estão com recurso e receberão um recurso adicional inclusive nos próximos dias para que mesmo se houver fechamento do sistema do CIAF de execução orçamentária e financeira do Estado não sejam viabilizados o processo de aquisição de cada um dos itens necessários para essa execução por questões meramente burocráticas o que eu lhe digo é total certeza e tranquilidade da secretaria de que há recurso para isso e de que a gente está com a preocupação inclusive essa ontem mesmo eu falava com a subsecretária da área ela tinha preocupação se por ventura nós retornarmos às atividades presenciais mesmo que da forma que é desejosa por nós de forma progressiva e muito cuidadosa nós não podemos ter um risco burocrático como o fechamento do CIAF para inviabilizar o processo de ter condições de todas as escolas terem condição de fazer aquisição dos itens das instalações do que for necessário a gente em alguns pontos deputada tem tido cuidado de fazer essa operação de forma bastante próxima ao momento de reabertura das escolas porque isso é um pedido que vem da nossa rede de cada um dos superintendentes regionais de ensino de que muitas vezes a gente fizer um investimento em alguma questão específica agora pode inviabilizar por algum caso específico de vandalismo tudo então até esse processo relacionado ao timing em que cada investimento em que cada cuidado vai ser feito em que cada adaptação vai ser feita está tratado na minúcia a gente tem bastante tranquilidade em relação a isso sobre a situação de décimo terceiro e do pagamento já tivemos a oportunidade de ouvir os secretários de planejamento e de fazenda tínhamos uma grande preocupação no início do período da pandemia da situação de pagamento bastante dramática em que poderia porventura até haver atrasos maiores conseguimos não por uma boa gestão por um esforço que vem sendo feito tanto pela secretaria de fazenda como pela secretaria de planejamento não afetar essa situação mais grave temos que lembrar da nossa posição de sermos um dos três estados do Brasil com a situação financeira mais frágil e conseguimos a despeito de todas essas dificuldades ainda ainda estarmos numa situação de irregularidade sobre no que se refere a execução orçamentária financeira da secretaria e aos índices de cumprimento o que eu posso lhe dizer o que eu a gente vem trabalhando na minúcia também com a fazenda de planejamento os relatórios mais recentes de execução orçamentária nos trazem o cumprimento do que é determinado e o esforço nosso interno na secretaria é de uma boa gestão deputada tanto do empenho no que se refere a execução orçamentária quanto a execução financeira de todo e qualquer disposição disponibilidade de cota financeira a gente vem festejando e trabalhando também cirurgicamente com cada recurso que chega para dar andamento para aplicar bem esses recursos no que se refere ao diagnóstico do acesso às tecnologias foi o que eu disse e respondi em uma consulta anterior acho que foi agora não tenho certeza se foi acho que foi o deputado Zé Guilherme não tenho certeza mas o nosso esforço foi o deputado professor Cleito do esforço de a partir desse diagnóstico do que a gente já percebeu tanto professores e alunos que estão utilizando as ferramentas fizemos uma identificação inicial a partir dos anexos que foram disponibilizados pela resolução inicial do regime de estudo não presencial e temos esse objetivo sim de estar com a oferta tecnologia cada vez melhor mas o que eu posso lhe dizer mais uma vez sobre o prisma nacional e que a senhora que você certamente conhece muito bem é que temos em Minas Gerais o modelo que vem sendo o modelo mais elogiado que é esse de dados patrocinados de financiamento ao pacote de dados dos professores e que vem sendo bastante utilizado deputada muitos profissionais vem utilizando e a gente vem buscando soluções alternativas que sejam viáveis financeiramente e até um outro ponto que sejam viáveis em termos de logística porque nesse momento de isolamento social fazer a circulação de equipamentos e garantir a distribuição disso também é um ponto desafiador mas a gente sempre pode melhorar eu acho que a gente tem que não pode descansar em relação a essa busca por conseguir encontrar encontrar soluções e estar sempre atento a esses caminhos em relação às deficiências de aprendizagem nós temos também como eu disse comemorado esse o fato de termos sido o único estado que conseguiu fazer uma avaliação diagnóstica dos seus alunos de bastante participação tivemos aí centenas de milhares de alunos que fizeram a avaliação e que já tiveram a geração do plano de estudos individual avaliação essa com a nossa matriz de competência com cada um dos componentes curriculares isso também é um ponto que era recorrentemente que é recorrentemente criticado pelos especialistas e professores o fato da gente ter atenção muitas vezes exclusiva português e matemática então temos a visão precisa agora de quais são as necessidades que tipo de conteúdo em qual região do estado houve maior percentual de erros a gente está fazendo inclusive o planejamento para a formação de professores nesse modelo até o que o deputado Betão questionou sobre essa revisão metodológica em relação ao regime de estudos não presencial trazendo o processo de formação não sei se o deputado ainda está aí deputado a visão muito precisa de quais são os descritores as competências e habilidades precisas obrigada de cada ponto da avaliação diagnóstica que foi verificada a gente consegue fazer a formação direcionada também para aquele ponto a gente consegue saber o descritor o aluno o município e trabalhar a formação que a gente pretende anunciar em breve com essa minúcia também do que a gente fez a formação de professores nesse formato deputado vai ser muito importante também agora eu queria fechar deputada dizendo que eu concordo muito com a senhora com você em relação às conquistas do IDEB fico feliz que a presidência da comissão de educação feche a nossa audiência falando desse IDEB que é uma grande conquista para o Estado temos o maior IDEB da história do ensino médio em Minas Gerais essa conquista foi sim deputada a senhora você tem toda a razão uma conquista de cada um dos professores dessa rede afinal de contas quem ensina aluno é professor e comemorar a maior vitória as maiores notas em matemática e português o maior maior queda de abandono o maior reforço escolar da história de Minas Gerais que foi capaz de atender 114 mil alunos salvo engano é o número que a gente tem é do professor a conquista do professor eu só discordo eu não sei se eu tenho certeza em relação a essa sua visão de que também foi uma conquista muito relacionada ao ano de 2018 porque esse ano de 2018 deputada foi um ano em que o governo estadual não deu merenda não deu merenda deputada não tinha dinheiro para merenda deputada foi um ano deputada em que o governo estadual deixou de repassar parcelas e mais parcelas de transporte escolar para as prefeituras isso é uma coisa que a gente não pode esquecer foi um ano que se concluiu com 42 mil termos de compromisso de obras sem execução isso é dramático eu acho difícil não é à toa que o IDEB teve um decréscimo no período da administração anterior a gente consegue entender porquê mas eu acho difícil deputada não sei se eu estou equivocado acho difícil o ano de 2018 a atitude guerreira de cada um desses professores dos quais eu tenho muito orgulho e muita gratidão ter sido capaz ter sido possível gerar resultados positivos sem alimentação com quatro meses ou cinco meses sem transporte eu não sei eu não sei como aprende um aluno sem comida e sem conseguir chegar à escola sem transporte mas e sem obra nós conseguimos posteriormente logo chegando fazer o restabelecimento da merenda fazer o restabelecimento do transporte lidar numa situação extremamente frágil cada um dos secretários desse governo cada um dos deputados que está aqui presente sabe como a situação como foi triste aquele momento em que o governador Romeu Zema tomava posse e que o governador anterior saía e era vaiado numa galeria de prefeitos eu fiquei emocionada pela tristeza daquele momento né e por que que é isso? prefeitos ficaram cinco meses sem transporte alunos não iam às escolas a gente teve que conseguir fazer um trabalho de conquista da confiança do retorno à confiança nos municípios que tinham a suspensão do seu Fundeb deputada como é que pode em Debb Bom num ano em que não houve repasse de Fundeb às prefeituras que aluno não chegava à escola porque não tinha transporte a senhora você sabe disso você estava nesse momento acompanhando isso com toda a sua luta bastante legítima né conseguimos então restabelecer alimentação restabelecer transporte garantir no primeiro ano de profunda crise né o pagamento de mais folhas do que o ano anterior né e anunciar um programa que fez a reforma em 800 escolas 120 milhões de reais anunciar agora depois desse período de pandemia ao longo desse período de pandemia que a gente está conseguindo promover as reformas e anunciar mais 97 milhões em reformas em escolas será mesmo deputada que o IDEB de 2019 também reflete a conquista de alunos sem comida sem transporte sem reforma em escola eu não sei mas assim eu tenho a percepção de que não né bastante franca a despeito de toda a garra e toda a dedicação dos professores eu queria fechar essa audiência agradecendo a garra de cada um dos professores que estão assistindo porque ter vivido o ano inteiro sem merenda sem transporte com escola caindo né as 800 que a gente reformou no ano passado deputada estavam em condição dramática emergencial que não tinha tido reforma não tinha tido nós fizemos a reforma agora nós estamos trabalhando nas escolas com a situação mais difícil em termos de infraestrutura depois de ter resolvido a emergência então acho difícil mas esse é um tema que vai ser é extremamente importante a gente discutir diariamente tem comida de volta transporte de volta reforma e toda a nossa luta do governo para o restabelecimento do merecido e todo de direito dos professores o pagamento dos seus salários com todo o reconhecimento que eles merecem muito obrigada obrigada secretária pelas suas considerações pela dinâmica do assembleia fiscaliza é um momento de fazer considerações a questão secretária da pergunta do fórum do FEPENG pelo que eu compreendi da preocupação é exatamente porque o atual sistema remoto e todo o processo coordenado pela secretaria não conseguiu dar o direito à educação a 100% das crianças e adolescentes mas eu sugeriria um diálogo da secretária com o próprio fórum e a sua coordenadora para que essas questões possam ser esclarecidas e o fórum tenham oportunidade como um órgão de participação popular de controle social possa realizar o diálogo diretamente com a secretaria de estado da educação em relação ao cumprimento dos 25% o governo do estado só chega aos 25% promovendo uma irregularidade é uma ilegalidade porque ele coloca para computar nos 25% as despesas previdenciárias aí vocês chegam nos 25% mesmo tendo todas as normas contrárias a este procedimento até que o tribunal de contas do estado fez uma orientação expressa a respeito disso e portanto se eu não me engano a partir de julho ou agosto o governo do estado já retirou as despesas previdenciárias porque manutenção e desenvolvimento do ensino é exatamente aquilo que chega na escola e no caso as despesas previdenciárias não são então de fato nesse momento mais de 2 bilhões de reais não foram investidos em educação para se chegar aos 25% então por isso é essa questão do debate de fato o debate sobre alimentação escolar é dramático o que eu não faço secretária por dever de compromisso como deputada estadual é fazer essa polarização do qual nós saímos quando os resultados das eleições acontecem mas no caso da alimentação escolar a título de informação na verdade as escolas receberam recurso os alunos não ficaram sem merenda eu me lembrava que nós vivíamos essa situação a partir de 2012 2013 quando o governo à época que compõe o atual governo do estado o governo à época proibiu as professoras de comerem a merenda da escola porque justificava que o recurso era federal que era exclusivo para a alimentação das crianças e os professores não podiam comer 2012 2013 é o governo que compõe o atual governo do estado na época a gente tinha relatos de professores que desmaiavam pelo tempo que ficavam sem se alimentar era uma época que as professoras pegavam carona para poder chegar ao trabalho iam para a estrada pegar a estrada a gente encontrava colegas de profissão pedindo carona para chegar ao seu local de trabalho então em 2015 nós conquistamos que o governo do estado também aportasse recursos para a alimentação escolar então a parte em débito que a senhora se referiu diz respeito a essa conquista porque os recursos relacionados à alimentação escolar do programa nacional de alimentação escolar chegaram às escolas existe um conselho de alimentação conselho estadual de alimentação escolar que fiscaliza isso e exatamente o não repasse diz respeito a parte do estado mas as escolas receberam recursos porque existe um programa nacional de alimentação escolar exatamente pelo acompanhamento do programa de alimentação escolar nós identificamos que o governo do estado fechou o ano de 2019 com 23 milhões de reais do programa nacional de alimentação escolar em caixa e nesse momento são 35 milhões de reais do programa nacional de alimentação escolar que não foram investidos na alimentação escolar num ano extremamente difícil vou pedir emprestada a palavra da senhora dramático em que o direito à alimentação escolar não pode ser garantido na sua integralidade porque as escolas suspenderam as suas atividades imagino que com 35 milhões de reais ou os 23 milhões que não foram investidos no ano de 2019 é possível ampliar o atendimento para garantir a segurança alimentar de mais estudantes além daqueles que o governo do estado fez garantiu durante essa pandemia então eu só lamento para finalizar que a secretaria não consiga se posicionar na defesa dos seus profissionais eu fiz eu fiz várias perguntas sobre os profissionais da educação os baixos salários serem preteridos não é possível ter nada de qualidade não enxergando essas pessoas as pessoas que são os profissionais da educação efetivos ou designados 4 mil pessoas esperam nomeação de concurso além das mil que foram nomeadas e nomeações suspensas durante a pandemia eu vou continuar fazendo a mesma luta para que esses profissionais da educação não fiquem invisibilizados que sejam reconhecidos como sujeitos de direitos como sujeitos importantes no processo de ensino-aprendizagem e tem que ter o direito ao salário correto ao salário em dia não podem ser preteridos para que outros setores recebam e eu rezo muito para que nós possamos ter pessoas na gestão que defendam os profissionais da educação que compreendam a sua importância que compreendam o seu dia a dia no início da pandemia eu vi professoras se endividando para comprar celulares para consertar computadores com salários parcelados para darem conta do trabalho remoto então eu nunca tenho dúvida de quaisquer indicadores são sempre resultado dos profissionais da educação apesar dos governos que eles enfrentam cotidianamente passo para as considerações o deputado professor Wendel muito bem muito obrigado presidente quero aqui fazer algumas considerações como presidente da comissão da defesa do direito da pessoa com deficiência antes de entrar na pauta da pessoa com deficiência só dizer do governo do estado e parabenizar pela construção que o governo junto a secretária Júlia vem desenvolvendo eu tenho andado por várias escolas de Minas Gerais e o que a gente vê são diretores novamente podendo executar o seu trabalho ali na ponta porque no governo passado infelizmente foi deixado de fazer o repasse e as escolas estavam em circunstâncias difíceis demais sem ter o repasse ali e não chegava o dinheiro mensal do repasse para o caixa escolar e a gente sabe que o governo assumiu a própria secretária Júlia assumiu um governo com milhares de desafios com várias pendências deixadas o que a gente mais observava o que eu mais recebo no gabinete é ligação de diretores dizendo não, mas tem aqui já foi empenhada uma obra então o governo passado prometeu obra nesse estado inteiro obras e mais obras para as escolas e não executou praticamente nenhuma nas escolas isso é um absurdo um absurdo deixado pelo governo Pimentel prometer para várias escolas que fariam as obras e sair do governo e deixar isso aberto a sequela é muito grande eu quero parabenizar a secretária pelo projeto Mãos à Obra já está se eu não me engano na terceira edição já está quase indo para a quarta para a quarta etapa e o que a gente viu é que esse projeto tem resolvido o problema de muitas escolas no estado de Minas Gerais muitas escolas que estavam em situação precária hoje estão recebendo recursos do governo para executar em suas obras e isso tem feito um bem enorme a gente sabe que o recurso do governo do estado está limitado a gente sabe a dificuldade que o governo está enfrentando mas secretária parabéns pelo seu trabalho você tem enfrentado isso com maestria com entusiasmo com força e é isso que a gente quer ver e fazendo um comparativo eu que estou muito em Belo Horizonte também você pega aí a prefeitura de Belo Horizonte o que a prefeitura fez nesse momento de pandemia você não vê um aplicativo você não vê uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação então quando você compara o estado de Minas mesmo com toda dificuldade enfrentada que não é fácil você construir toda uma plataforma buscar o recurso suficiente para chegar em todos os rincões de Minas Gerais quando se compara o estado de Minas Gerais com os outros governos principalmente o da Bahia no que foi feito lá Minas Gerais está mil anos luz à frente de outros governos no tratamento no que refere à pandemia e nessa chegada nas escolas com toda dificuldade geral que melhorar sim mas foi feito um trabalho e está sendo executado diariamente a equipe da Secretaria de Educação tem feito essa execução e feito o melhor então parabéns aí secretária porque eu converso muito com os diretores e todos estão realmente acreditando novamente nessa possibilidade da construção da educação no que tange a nossa pasta da defesa do direito da pessoa com deficiência eu quero aqui também agradecer porque nós pegamos as escolas as mais de 20 escolas também numa situação dificílima deixada pelo governo anterior escolas que estavam praticamente fechando sem alunos e a secretaria comprou essa briga junto com a comissão no sentido de permanecer com essas escolas em funcionamento mesmo com tanta debilitação e nós continuamos esse trabalho aí o governo tem feito melhor as escolas estão crescendo novamente tiveram aí várias reuniões com as direções dessas escolas para o aluno especial e a gente está satisfeito sim fizemos uma avaliação na comissão somos cinco deputados e a comissão ficou realmente muito feliz com o tratamento dado aí pela secretaria de educação e com a atenção que vem desprendendo e no mais é isso nós tivemos aí agora a maior parte das minhas emendas parlamentares foram enviadas para as escolas estaduais eu mandei emenda aí para mais de 70 escolas quero parabenizar também a agilidade do pagamento dessas emendas porque são emendas que vão fazer diferença lá na ponta para obras reformas aquisição de imobiliário de equipamentos kit cozinha então a gente teve aí uma atenção muito forte da secretaria para solucionar e para pagar essas emendas então eu quero deixar isso também registrado porque aqui a assembleia juntamente com os deputados vários outros deputados também mandaram recursos das suas emendas parlamentares para as escolas e isso foi muito positivo eu quero aqui secretário que você leve aí esse parabéns para toda a equipe técnica aí da secretaria de educação e pode dizer que a gente está muito satisfeito com essa agilidade e lá na ponta eu estive visitando várias escolas para ver de perto a entrega desse recurso e já está lá no caixa escolar as escolas já fazendo aquisição do mobiliário dos equipamentos trocando lá os kits cozinha que isso faz diferença a gente sabe que as escolas do estado foram deixadas aí pelo governo passado grande parte delas sucateadas então isso tem que foi muito importante seu posicionamento secretária fazendo esse comparativo com o governo anterior com o atual governo porque a gente tem que deixar registrado sim deixar registrado o que foi encontrado pelo governo do Zema que eu faço parte da base com muito orgulho da base de governo e tenho cada dia mais somado força porque eu estou vendo todo o esforço que o governo vem fazendo para atender a educação então dificuldades tem crítica nós vamos ter mas o governo passado teve aí e teve a oportunidade de colocar na prática aquilo que eles levavam no discurso e infelizmente não conseguiram mudar de maneira que falavam nos seus discursos mudar o histórico das nossas escolas da valorização dos professores então a gente sabe que infelizmente isso ficou mais no discurso do que na prática então agora as críticas são realmente advindas e a gente tem que lidar com elas mas o importante é mostrar na prática e a Secretaria de Educação junto com o governo Zema tem mostrado isso na prática colocando sua atenção voltada para a educação transformando a realidade das escolas de Minas Gerais buscando alternativas nesse momento grave e sendo aí um exemplo de outros estados que não conseguiram sair do lugar como é o caso da nossa capital mineira que realmente a prefeitura ficou estagnada as escolas estão aí paralisadas não conseguiram encontrar uma alternativa virtual para levar essas aulas e pode contar conosco viu secretária pode contar aqui com os deputados que estão imbuídos nesse espírito de somar força de levar o bem comum para as nossas escolas de valorizar nossos mestres nossos professores e nós estamos juntos parabéns pela sua equipe e pode ter certeza que nessa casa tem muitos deputados como os cinco deputados da comissão da defesa do direito da pessoa com deficiência que estão realmente satisfeitos com o trabalho que a secretaria de educação vem desenvolvendo de atenção às nossas escolas de Minas Gerais aos nossos alunos e a gente tem que falar o que é bom também tem que ser enaltecido porque senão a gente fica só apontando o erro o lado negativo e não fala das coisas boas que estão sendo desenvolvidas que é tudo com muita dificuldade porque o orçamento que foi encontrado no Estado foi um déficit enorme e com relação aos 25% eu sei que o governo do Estado prima pela legalidade então a gente sabe se o TCE manifestou nesse sentido isso está sendo adequado então o governo do atual governador Zema com a secretária Júlia tem pautado pela legalidade pela coisa correta e eu não tenho dúvida que tudo está sendo feito com maior transparência eu particularmente como presidente da comissão nunca tivemos nenhuma informação negada pela secretaria de educação tivemos sempre uma resposta imediata e eu sei que isso é unânime dentro da secretaria a transparência a colocação o diálogo então isso já está sendo feito desde o primeiro dia do seu mandato secretário nunca teve portas fechadas a gente acompanha para nenhum partido para nenhum deputado e agora vamos para frente vamos pegar as coisas positivas e levá-las como incentivo para continuar esse trabalho que tem ainda mais dois anos de governo pela frente e os desafios são grandes e precisam ser enfrentados como o governo tem enfrentado com força com diálogo com construção e com prioridade sim que a gente vê que está acontecendo na educação muito obrigado Obrigada deputado Wendel para suas considerações a secretária de Estado é Júlia Santana Muito obrigada deputado professor Wendel eu acho que sobre a sua fala eu queria fazer referência a três pontos e todos muito interessantes em relação a situação comparativa e é isso que eu venho dizendo desde o início da fala esse momento é um momento extremamente frágil que todo mundo que trabalha na educação tem que ter em todas as áreas professores família estudantes nós da secretaria vocês que são também grandes protagonistas dessa luta pela melhoria na educação todos nós tivemos que nos adaptar e pensar qual é a condição mais propícia mais viável possível para uma solução nesse momento então o ideal infelizmente foi uma coisa que a gente não conseguiu alcançar mas quem conseguiu no mundo mas é a luta diária que a gente vem tendo para conseguir oferecer o melhor e aí o exercício da busca em outras experiências e aprender e implantar é o que vai nos dando a certeza de que a gente está num caminho correto aprendendo com aqueles que já conseguiram implantar alguma coisa interessante refazendo coisas sugeridas por quem também está vivendo aquilo no que diz respeito à prefeitura de belo horizonte realmente a gente percebeu houve uma demora deputada em relação ao início das atividades remotas e aí uma grande dificuldade nesse momento para a progressão dos alunos um ponto que você muito próximo desse debate no município na nossa capital vê o drama que seria se não houvesse o início dessas atividades remotas a progressão do aluno do nono ano da prefeitura de belo horizonte para o nosso primeiro ano então a prefeitura teve que fazer uso de uma estratégia para que a gente consiga fazer essa progressão porque é fundamental mas infelizmente foi um pouco tardia o que a gente vê como tendo sido muito positivo foi mais uma vez o que o deputado Gustavo Valadares falou logo no início sabe as famílias de belo horizonte não desistiram por conta da dificuldade no acesso de alguma solução por parte da prefeitura fizeram uso a gente tem registros e mais registros de alunos da prefeitura fazendo uso dos planos de estudos doutorados do estado assistindo as aulas na rede de minas para conseguir não ficar parado nesse ano conseguir garantir o processo de aprendizagem então a gente fica feliz também formalmente a prefeitura de belo horizonte não aderiu ao nosso regime de estudos presencial como foi feito por centenas de municípios em Minas Gerais a gente comentou muito com vocês sobre essa aproximação esse uso do material que inclusive foi desenvolvido olha a falha minha eu não tinha comentado ainda agradecido também a Undime pela preparação do material conosco esse material foi um material construído em conjunto com a Undime utilizado de forma bastante extensiva pelos municípios pelas secretarias pelas redes municipais de educação pelas escolas municipais mas a gente teve sim essa visão de que grandes partes das famílias que buscavam por uma solução e não recebiam diretamente da administração de Belo Horizonte fez uso mesmo que informal do material oferecido por nós isso foi nos deu muita alegria em relação a atuação a atenção a política de educação especial deputado eu ainda aguardo e guardarei sempre com muita honra a menção honrosa que a secretaria recebeu por todo o esforço que vem sendo feito nós temos também a segurança e a alegria de que a partir do ano passado a gente realmente transformou a política de atenção a pessoa com deficiência em política pública colocamos na matrícula priorizando a alocação garantimos um processo bastante cuidadoso para a designação dos professores de apoio conseguimos fazer um processo orientativo melhor para a identificação dos caminhos educacionais e pedagógicos de cada um dos alunos juntando a parte específica do setor de atenção a pessoa com deficiência e adaptando ele a toda a nossa necessidade no sistema educacional isso é política pública para além das discussões sobre inclusão ou escolas com atenção exclusiva é a gente conseguir fazer dessa uma opção da família mas garantir que a opção que a família fizer a gente está atendendo muito bem e que funcione bem em escala porque afinal de contas nós temos que ter atenção a todos e a cada um então isso tem que funcionar bem em termos de política pública é uma grande alegria para nós e o seu ver esse ponto trazido do plano de estudos doutorado adaptado aos alunos com deficiência também reforça esse nosso cuidado que é contínuo e muito intenso para fechar os comentários eu queria agradecer muito a sua parabenização à equipe e estender esses agradecimentos também à minha pessoa um agradecimento à equipe um agradecimento pessoal meu à equipe porque foram 1.407 indicações de emenda recebidas pela Secretaria de Educação totalizando mais de 50 milhões de reais e a gente já conseguiu como o senhor é muito próximo dessa operação e me lembro de entrar em contato comigo diretamente dizendo secretário estamos tendo dificuldade para execução nesse caso específico vamos tentar destravar então a gente foi tratando no detalhe de cada um desses processos para conseguir caminhar muito bem já estamos com um percentual bastante avançado de execução desses recursos com todos os diretores felizes porque regionalmente a gente conseguiu amparar as restrições burocráticas para isso e conseguiu dar vazão e fazer valer a confiança que essa casa que a Assembleia Legislativa fez a operação dessas emendas então agradeço muito a cada um de vocês deputados que dispuseram de recursos a deputada Celise falou aqui que dispôs de mais de 50% direcionada a isso e sei também do seu e de muitos outros deputados o esforço diretamente de voltar as suas emendas à educação e era nossa obrigação fazer valer essa confiança e eu acho que a gente conseguiu a equipe não dormiu literalmente a gente está resolvendo cada um cada uma das pendências ainda fica também acompanho o senhor nesse agradecimento muito especial à equipe que está trabalhando com esse ponto e fico feliz porque eu acho que a percepção de vocês gera na casa também uma confiança de que nos próximos momentos a gente vai dar um bom encaminhamento a isso como foi feito e fazer valer a confiança muito obrigado com as palavras para as suas considerações professor Wendel muito bem presidente quero rapidamente aqui só dizer que fui contemplado com a resposta da secretária e não vou alongar muito até pelo horário em respeito aqui aos participantes ou aqueles que estão assistindo aqui na rede social mas só deixar registrado eu precisava deixar registrada essa fala para mostrar também todo o ponto positivo os aspectos positivos que o governo vem desenvolvendo isso é importante porque muitas vezes a gente fica aí só no lado negativo das críticas são importantes as críticas construtivas sim eu acho que todo governo precisa dessas críticas mas nós temos que enaltecer e mostrar o que de bom que a secretaria vem desenvolvendo e a secretária veio aí com muitas críticas inicialmente de vários parlamentares aqui da casa mas com o trabalho com a execução diária com o diálogo com os bons projetos com todo o seu dinamismo com sua força técnica que ela trouxe da sua história de vida ela mostrou toda a eficiência e mostrou que está ali na secretaria pela sua capacidade técnica que tem condição de estar ali desenvolvendo um grande trabalho o balanço mais uma vez aqui do Assembleia Fiscaliza a gente sai satisfeito de saber que nós temos realmente uma equipe técnica uma secretaria imbuída nesse esforço de mudar o histórico de Minas e o melhor de tudo é que a gente vê lá na ponta a gente que anda o estado de Minas Gerais como eu ando em várias cidades tive em várias escolas anunciando lá atrás o envio desse recurso e tivemos lá já vendo a satisfação onde a gente não pôde estar pessoalmente por causa desse momento do Covid as direções das escolas ligando e dizendo o dinheiro já está aqui em caixa e o que a gente viu nesse ano de 2020 foi uma diferença no tratamento das escolas a gente viu de novo os diretores sorrirem porque era muito tenso o que acontecia no passado nesse atraso onde não chegava o recurso mensal da escola o repasse que é aquele dinheiro ali necessário para manter as questões básicas das escolas as escolas estavam completamente abandonadas com essa falta desse recurso e o governo está de parabéns sim eu vou enaltecer sempre as ações positivas nessa casa como professor vamos sempre quando precisar levar alguma crítica nós vamos levar como já fizemos algumas vezes diretamente com a secretária levando algum ponto que precisava ser melhorado e importante é isso que a secretaria sempre esteve aberta para receber as demandas para receber as críticas construtivas e tudo que a gente levou teve um empenho por parte da secretaria para buscar uma solução aquilo que não tinha como solucionar sempre tivemos um tratamento transparente dentro da secretaria dizendo isso não dá isso não é possível então os deputados aqui que compõem a nossa comissão que tem deputados aqui na comissão que não são só da base de governo são deputados do bloco independente também da oposição e o que a gente escuta é uma satisfação desses deputados com o tratamento que eles veem que a gente recebe da secretaria e com o trabalho que a secretaria vem executando então eu deixo aqui os parabéns viu secretário e o desejo de sucesso nessa próxima caminhada no ano de 2021 que os desafios continuam a pandemia ainda continua ainda não temos uma vacina mas continue com essa força e com essa toda essa construção que vem fazendo porque está no caminho certo e Minas Gerais está realmente crescendo e eu não tenho dúvida que está se tornando uma grande referência aí na educação do Estado brasileiro e parabéns obrigada deputado professor Wendel agradecer a secretária de Estado da Educação Júlia Figueiredo Goitacá Santana que esteve conosco durante a atividade do Assembleia Fiscaliza no caso para o debate de Educação aqui da nossa comissão agradecer também a presença da deputada Celise Laviola deputado Zé Reis deputado Gustavo Santana deputado professor Wendel deputado Gustavo Aladares deputado Raul Belém que participaram deputado Mauro Tramonte que participaram ou remotamente ou presencialmente aqui dos trabalhos da comissão conforme as atividades o Assembleia Fiscaliza a senhora quer fazer considerações finais secretária antes de passarmos para a próxima fase Só deputada presidente agradecer muito por mais essa oportunidade de estar com vocês é sempre uma alegria eu tenho no fundo do meu coração uma alegria muito grande de ter oportunidade de discutir numa casa com deputados que conhecem tão bem do tema sempre saio bastante satisfeita com a anotação de muitas sugestões extremamente importantes e já na expectativa de nos encontrarmos presencialmente em breve muito obrigada obrigada também registrar está conosco durante todas as atividades da comissão a deputada estadual Ana Paula Siqueira passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão neste momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião relativo ao tema debatido o primeiro requerimento foi apresentado pelo deputado Zé Guilherme deputado que subscreve e requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre o planejamento da secretaria para incluir os estudantes com deficiência em um eventual retorno às aulas no formato híbrido enquanto durar a pandemia os próximos requerimentos foram construídos ao longo dessa audiência e eu farei a leitura e consulta aos membros efetivos da comissão ao que presente deputado Betão deputado Bartô se assinam conjuntamente os requerimentos que serão lidos a seguir deputado e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que sejam adotados os critérios para a designação na função pública por meio da lei 10.254 de 90 para todas as carreiras da educação no ano letivo de 2021 até que as vagas venham a ser preenchidas por meio de concurso público de provas e ou títulos seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre o processo de municipalização do ensino fundamental em curso no Estado em relação aos procedimentos adotados pela Secretaria de Estado da Educação quanto à consulta às comunidades escolares envolvidas à análise das condições de infraestrutura das escolas e dos profissionais de educação e outras questões cuja consideração se mostra necessária ao êxito dos processos de municipalização deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para garantir a continuidade do direito de todos os estudantes da rede pública à alimentação escolar até que as atividades presenciais sejam retomadas deputadas e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que a Secretaria de Estado dê publicidade ao levantamento feito nas escolas estaduais para averiguação da estrutura necessária para garantir o retorno seguro dos profissionais e estudantes dentro do exigido pela atual decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre como foram investidos os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE entre março e novembro de 2020 considerando-se a aquisição de produtos da agricultura familiar e se a Secretaria de Estado da Educação pretende incentivar a ampliação de aquisição destes produtos no futuro que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre o planejamento da Secretaria na implementação da Base Nacional Curricular Comum e do Currículo Referência de Minas Gerais enquanto durar a pandemia considerando a metodologia de ensino e o material didático pedagógico que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre qual avaliação do órgão acerca do cumprimento e aproveitamento efetivo da carga horária escolar do ano letivo de 2020 na rede estadual considerando-se a flexibilização das normas de frequência e a oferta do estudo não presencial seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre a implementação da Lei 13.935 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas da educação básica seja encaminhado à Secretaria um pedido de informações sobre o cronograma para a nomeação dos profissionais da educação aprovados no concurso com prazo de validade em andamento bem como a realização de novos concursos seja encaminhado à reitora da Universidade da UENG para pedido de informações sobre qual planejamento da Universidade para a manutenção da oferta regular de cursos e programas em 2011 incluindo-se as ações de assistência estudantil seja encaminhada ao reitor da Unimontes pedido de informações sobre o planejamento da Universidade para a manutenção de oferta regular de cursos e programas do próximo ano incluindo-se as ações de assistência estudantil que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre se existe um plano específico para a vacinação contra a Covid de todos os profissionais da educação feito a leitura eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos para que nós possamos ter os entendimentos em relação aos requerimentos os trabalhos estão suspeitos como vota voto sim presidente obrigada deputado como vota deputado Bartô voto sim presidente obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira vota sim requerimentos aprovados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os parlamentares que estiveram conosco nessa importante audiência para debater educação no nosso estado dos convidados secretária de estado da educação Júlia Figueiredo Santana determina a lavratura da ata me permita agradecer ao deputado Gustavo Santana deputada Ana Paula Siqueira deputado Mauro Tramonte deputado Zé Reis deputado Zé Guilherme deputado Gustavo Aladares Raul Belen Celise Laviola professor Wendel que estiveram aqui conosco nessa reunião deputado Bartô que estiveram conosco durante os trabalhos dessa reunião determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos um bom dia uma pronta recuperação a todos os colegas parlamentares que testaram positivo para a Covid também deixo um abraço e voto de pronta recuperação a todos e todas mineiros e mineiras que testaram positivo para a Covid estão nesse momento buscando a sua rápida recuperação daqui a gente segue na luta em defesa da educação cumprindo o papel do legislativo que é um papel da fiscalização do contraditório do questionamento é esse o papel do legislativo do contrário nós estaríamos no executivo então o nosso papel tem sido cumprido de forma muito muito coletiva respeitando a diversidade mas fundamentalmente o papel do poder legislativo é o papel da fiscalização e as proposições elas cumprem a tarefa do assembleia fiscaliza que é fiscalizar o executivo essa é a nossa função para isso nós somos eleitos deputadas e deputados estaduais nessa legislatura para cumprir o papel da fiscalização seja no orçamento seja na execução de programas seja apresentando o contraditório e trazendo ao debate as informações que não são aquelas publicizadas pela gestão estadual e temos feito esse trabalho nesses dois anos com muito compromisso com muita seriedade e com muito respeito e deixo um abraço aos meus colegas de profissão que tem feito exatamente um trabalho fenomenal e todos os indicadores de educação são resultado daqueles que estão no dia a dia da escola então nosso muito obrigada aos profissionais da educação um bom dia acabou gente então conter e aí então tem um torch esp심 um que é é